Hoje é dia de prêmio, achei injusto, porque eu não tô na nossa plateia, vai dar o elenco, que povo esperto, ninguém faltou, bota as mãos pro céu, se está na sala, seu contrato se renovou, assistindo ao prêmio, vai ser divertido ver quem não ganhou, disfarçar, dizendo que não liga pra troféu, enquanto quer chorar, quem será? Ô Luciano, eu tenho uma proposta, que eu tô sem troféu, atende o céu. Oi Paulo! Ô Luciano, eu tenho uma proposta, se não tem troféu, reforma meu corcel, me dá alguma coisa Luciano, eu não posso sair daqui de mão abanando. Ó Paulo, corcel eu não tenho, mas se quiser tem um bico pra fazer aqui nos estúdios Globo, dá uma passadinha aqui, é o Melhores do Ano, vem me ajudar aqui, vai. Senhoras e senhores, com vocês, Luciano Huck. Olha que chique, aí sim, hein? Fala-se, eu não tô bem de terno e gravata, numa noite de garbo e elegância, anunciado por Fernanda Torres. Muito obrigado a presença de todos aqui hoje, um orgulho e uma honra estar aqui. Pra quem tá em casa, for bem-vindo, tá? Tá começando o Melhores do Ano, alegria enorme ter o elenco da Globo aqui reunido, e é claro, você é em casa com a gente. Em primeiro lugar, um feliz 2022 a todos, tá? Que seja um ano de muita saúde, de muita paz, que esse ano traga um pouco mais de tranquilidade pra todos nós, depois de tempos tão turbulentos. É uma honra e privilégio estar apresentando esse prêmio, que foi brilhantemente apresentado nas últimas 24, nas 24 edições, por meu querido amigo Fausto Silva. É um prazer estar aqui, dessa vez traremos novidades, mas com muito respeito ao que foi construído até aqui. Como todo mundo sabe, me acompanha nos últimos 20 anos de televisão. A televisão que eu gosto de fazer vai além desse admirado, talentoso, respeitado elenco aqui da TV Globo. Vocês sabem que eu gosto de rua, eu gosto de estar na casa das pessoas, eu gosto de bater de porta em porta, gosto de enxergar a força da TV pra poder influenciar positivamente o dia a dia do país. Por isso, os melhores do ano nessa edição vai se fundir com especial inspiração, que é uma homenagem a brasileiros que têm feito muito, com muito pouco, pelas suas causas, pelas suas comunidades. Então, o elenco da Globo aqui também vai ser aplaudido, mas além de ser aplaudido, hoje também vai aplaudir histórias inspiradoras e bacanas dos quatro cantos, todos os recortes desse país. Acho que vocês vão gostar. Então, esse ano não é um ano qualquer, por vários motivos, eu queria elencar um pouco nessa abertura aqui tão importante. É o primeiro ano que eu inicio a minha vida profissional à frente do Domingão, o que tem uma enorme importância, um desafio gigantesco, não só pra mim, mas pra todo um time que trabalha fazendo esse programa. No Brasil, um ano que promete ser intenso, além dos 200 anos da nossa independência, falando em Dom Pedro, temos novela aqui concorrendo, também que fala da nossa história um pouco. É ano de Copa do Mundo, é ano de eleição, e no mundo é o primeiro ano que a gente vai começar com mais da metade da população mundial vacinada contra a Covid-19. Então, essa edição do Melhores do Ano também marca, acho que, essa retomada da produção, das produções de TV. E hoje é o dia de celebrar os resultados dessa nossa volta gradual, diferente, segura, as nossas gravações nesses últimos meses. E no meio de tudo isso, a teledramaturgia brasileira acabou de completar 70 anos. As nossas novelas atingem esse marco como um dos maiores produtos culturais do Brasil, um produto de exportação visto no mundo inteiro, sucesso até em países que não falam português. E aqui dentro do Brasil, as novelas, Regina Cazé, que tá aqui, tenho muito orgulho de você estar aqui hoje, tá? Tem um papel fundamental pra conectar o país, pra colocar assuntos na pauta, pra gerar empatia, pra conectar as regiões, amplificar os nossos costumes regionais, mostrar que mesmo sendo um país de proporções continentais e cheio de personalidades próprias em cada região, a gente é um povo só. A gente fala uma única língua. E a gente sempre foi visto como um povo muito feliz, muito acolhedor, mesmo em meio a tantas dificuldades. E tem uma coisa, Marcela Dineco, que tá aqui na minha frente, que rima qualquer coisa, que eu adoro, sabe quando sou teu fã, que as nossas novelas trazem pro dia a dia, são as trilhas sonoras. Quando a gente ouve trilhas sonoras de novela, passa a fazer parte do nosso cotidiano. E é justamente através da música que a gente quer comemorar, celebrar esses 70 anos das novelas, da teledramaturgia brasileira. Senhoras e senhores, abrindo o Melhores do Ano de hoje, Féricles e Maria Nala, no alto, os seus de 20 anos. Senhoras e senhores, abrindo o Melhores do Ano de hoje, E a vida é a viagem de estirar todo o amor. Ei! Ei, 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 ei! Se o corpo estremece e já não consegue parar, Seu sol se espalha na pele fazendo suar, Seu ritmo é quente, bate, que bate com emoção, Te abraça, te rosa, te esvega, eu te sujo, então. A fruta é madura e dá amor e não vai cair, Quando eu falo, muda de jeito que é bom, é bichinho. Seu cinco elementos, a penhalão do coração, O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Ei! Eu, eu! Eu, eu! Me chama que eu vou! Dinheiro na mão é vendaval, é vendaval, Na vida de um sonhador, de um sonhador, Quanta gente aí se engana, E cai da cama com toda a ilusão que sonhou, E a grandeza se desfaz, Quando a solidão é mais, Aumente ao valor. Amor pra cima, Sou uma graçosa, Dá meia volta, Eu sou futuro, Não se dança agora, Quando eu sou atenta, Fecha a cabeça, E dança futuro, Balança que a bolor lâmpa, Se a morena vem do meu lado, Que quase ficar parado, E a gente me enxerga o mundo balançar, A morena vem do meu lado, Que quase ficar parado, Oi, 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 oi,oi, oi! Nunca tá queimado, Vamos avançar, O choro, Oi, 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 Acente a morena, O loira vai avançar, O choro, Não me convidaram pra esta festa pobre Que os homens armaram pra me convencer A pagar sem ter toda essa droga Que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os caos Não me elegeram chefe de nada O meu cartão de crédito é uma navalha Brasil, mostra a tua cara Quero ver quem paga pra gente ficar assim Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim O nome do teu sócio, confia em mim O nome do teu sócio, confia em mim Brasil! Bravo! Pericles e Marianala! Que beleza, hein? Obrigado, hein? Obrigado, adorei estar aqui Muito obrigado Mariana, alto de seus 16 anos, Mariana Que honra estar aqui, gente Muito feliz Muito feliz mesmo, obrigado Você é um talento Obrigada a você, obrigada Quando for, aí perdeu Aí encha a cara Aí faz Mas não teve nem um salgadinho Nem bolinha de queijo ainda? Porque ainda não foi minha categoria Subir com o dente sujo, com o feijão, com o tomate, uma rúcula É complicado Muito obrigado Obrigado Bruno, mas eu nada aqui também? Eu não ia beber, mas aí o Chay começou e me forçou Entendi Exatamente isso, eu forcei ele É que o Chay, ele tá sem dormir Tá com um bebê de um mês em casa É isso, é isso, de saúde, gente Bom, Cassia, que isso, que bom Olha, eu posso falar? Privilégio ter você aqui, viu? Ah, que luxo Muito obrigado Obrigado, viu? Muito obrigado Senhor, eu vou falar com todo mundo hoje Muzinho, senhoria, imputora Bom, senhoras e senhores Só a Tatá que eu tenho que falar de longe, tá? Porque a Tatá, ela quer que sirva só álcool em gel pra ela mesmo, né? Tatá Talita, o que seria esse spray que tá embaixo da mesa que você trouxe, o seu próprio spray? É pra jogar nos convidados, Luciana, em algumas vindas E é isso, trouxe as minhas coisas que a Globo não ofereceu basicamente nada Só uma indireta, que nessa mesa, que é Celto e Juliette Palmas ao casal Olha só, chipou já, hein, Tatá Já gostei, já temos a primeira fofoga da noite Celto, Melo e Juliette dividindo uma mesa Muito bem Dando sequência ao nosso prêmio de hoje Vamos à nossa primeira categoria de hoje Nesse ano, nós vamos ter dez categorias Como é que funcionou, tá? Os funcionários da Globo e das afiliadas Indicaram três finalistas em cada uma delas E você de casa escolheu o vencedor votando na internet Então muito obrigado a todos que deram a sua contribuição ao Melhores do Ano E vou introduzir a nossa primeira categoria da noite Atriz de série, tá? Seja na TV ou no streaming As séries ganharam espaço nas telas e caíram no gosto do público brasileiro Pela inovação constante, pelos ótimos roteiros Mas também, é claro, pelas excelentes performances das atrizes Então, com o nosso primeiro prêmio desta noite No Melhores do Ano Vamos às indicadas na categoria Melhor Atriz de Série Cássia Quis, por desalma Nada como a morte para trazer tantos lugares a todo Mas não, realmente não Sabe quem é o seu marido Ele veio até mim atrás de magia Letícia Colim, por onde está meu coração? Me solta Calma Me solta, por favor Boa noite Meu nome é Célia Me prenderam aqui Me giraram aqui O que aconteceu? Você foi internada pelos seus pais Para o tratamento de dependência química Eles não fizeram isso Não, não Eles não fizeram isso Me solta a dobreza Marjoristiano Por sob pressão Tem que ser muito mau caráter Para desviar dinheiro da saúde Ainda mais no meio de uma pandemia Tem gente morrendo por causa disso Cássia, Marjorie, Letícia Olha, não sei nem o que falar Nem eu Eu vou agradecer a minha esposa que está aí hoje Também aqui, Angélica Porque cada série que passa Eu fico lembrando que a gente assiste todas as séries juntos Então a gente pode dar opinião por cada uma delas, não é? Eu posso Muito bem Bom, a menção é a categoria atriz de série É? Estou achando muito chique fazer isso aqui agora Marjoristiano por som e pressão Por favor Parabéns Obrigada Tem o troféu que é super bonito Obrigada Bom, Marjorie, parabéns pela série Parabéns Eu acho que Eu vou deixar você falar Depois eu falo Por favor É, tem essa parte Eu não sei nem o que dizer Assim, em relação ao significado Como significar o destaque a um trabalho que eu admiro tanto Sobre pessoas Sobre profissionais Que me apresentaram Olá É muito ruim Que me apresentaram Um novo Um novo olhar para a minha própria profissão E para mim mesma Assim, eu acho que através deles eu consegui Me sentir mais integrada dentro da sociedade Mais humana E com um desejo mais Mais verdadeiro, genuíno De colocar em ação O cuidar do outro O se importar com outros Zelar pelo outro E o outro eu digo você Eu digo quem estiver na minha frente Eu digo meu país Eu digo É isso Dedico a eles Dedico a toda a equipe que fez parte Que é resultado disso aqui É um trabalho muito difícil Lucas que está aqui Andrucha que vai chegar Júlia que está aqui também Que eu amo muito Márcio Maranhão Doutor Márcio Maranhão Que é o médico que Que deu origem ao livro sobre pressão E que fez Que faz tudo acontecer Que é a essência desse programa Dessa mensagem Parabéns mais uma vez Eu acho que dando mérito As três atrizes que estavam concorrendo Eu acho que cada uma teve um papel importante Na minha pandemia pelo menos Contaram histórias que me tocaram Mas em especial sobre pressão Eu acho que num momento onde A gente tem que reverenciar Tantos profissionais de saúde Que a gente sofreu tanto E a saúde nunca foi tão importante A saúde pública nunca foi tão importante Eu acho que o público Escolher o teu personagem De sobre pressão Tem um enorme significado E parabéns Porque Teu trabalho no sobre pressão E não só nisso Mas é incrível Parabéns mesmo Obrigada E não posso deixar de agradecer A quem votou Piloto Michele Essas meninas fãs Que fazem movimentos Mutirões Para deixar isso aqui Chegar na nossa mão É muito carinho É muito carinho Parabéns Letícia Cássia Querem colocar alguma coisa Eu queria que vocês falassem também Porque o trabalho que vocês fizeram Foi muito, muito relevante Muito importante Cássia Eu acho que é isso Eu achei São três trabalhos distintos São três atrizes Muito ocupadas Da qualidade do trabalho Ocupadas Com onde esse trabalho Pode chegar E uma beleza Que você fez Marjorie É justíssimo Que você esteja aí E que seja Essa representante Dessas atrizes todas Que lutam Para fazer um trabalho Com gigante dignidade Então muito obrigada Parabéns Parabéns Obrigado Muito legal O tratalinho Bom Olha eu também estou me ambientando Igual a Marcos Para descer a escada Aqui Eu estou me ambientando Nesse nunca tinha imaginado Eu no domingo à noite Na sua casa de terno e gravata Realmente as coisas vão mudando Ano a ano Mas o fato que aqui estamos Apresentando os melhores do ano E o Paulo Vieira Na entrada Queria que reformasse o corcel dele Ele me mandou o pix dele Eu já fiz o pix que ele pediu E arrumei um bico para ele Paulo Vieira Você está por aí em algum lugar? Não Eu estou aqui Mas já me arrependi De ter vindo Muita emoção Para eu fazer comédia Muito bem Não tem Tudo bem gente? Globais verdadeiros Tudo bom? Tudo bem? Tipo que você está solto Pode te cumprimentar? Não me falaram Óbvio Acho que pode né Me falaram Vai lá fazer comédia Então Quando eu cheguei Estava choradeira E eu falei Vou entrar depois disso Agora entendi Que tu não queria Era É mas o pix está feito É o boi velho Quebrar o gelo Agora se vira Entendi Bacana Eu nunca falei Com tanta gente famosa Ao mesmo tempo Que maravilha Então Espero que dê certo né É não sei Se não der certo Corta né Também tem isso Feliz ano novo gente Isso Começa por uma mensagem De bom ano Para todo mundo Ah é isso Feliz ano novo tá Que tudo seja abençoado Nesse ano lindo Mas eu que te agradeço Por estar aqui viu Porque eu não fui indicado né Então Não basta a gente Falar de igual para igual Muito obrigado É Eu ia falar impossível Começa com muitas questões Mas A gente Simbolicamente Tá bom Claro É isso Tá bom Eu tava lá de cima Eu falei não vai Vamos descer Falar de igual para igual Olho no olho né Muito legal Ó Lúcia Eu tô feliz de estar aqui Com o Globais Verdadeiro mesmo né Eu sou do humor A turma do humor É É uma gente que Vou te falar Ali o Adnir Entendeu E é o melhor Que nós temos ainda Assim entendeu É uma galera Aqui não Globais verdadeiros Do poro fechado né Adriana esteve Com o cotovelo hidratado Quer dizer Uma mulher que não tem problema Com o cotovelo É um cotovelo hidratado Né Gente chique mesmo Muito obrigado viu É uma oportunidade bonita Tá E esse é só o primeiro Que você vai fazer Na próxima entrada Eu queria só dizer uma coisa Assim que Todo mundo que tá aqui Trabalhou muito esse ano né Não tanto quanto o RH da Globo Mas Mas trabalhou muito né Eu achei até que em determinado momento Tinha eu contratado o Thanos No RH Ele estalou o dedo Metade do elenco sumiu Eu achei maravilhoso E eu acho ótimo que eu tô fazendo Essas piadas Todo mundo tá assim Será que pode rir? Pode Pode Maravilhoso Que ótimo isso Não mas teve gente que saiu Porque quis por exemplo O Tiago Live saiu Abriu 16 vagas de apresentador Na Globo Mas já ocuparam rápido Não quer dizer O Tiago Live sozinho Criou mais emprego Que o Paulo Guedes Ele É isso Já foi Eu vou sair no aplauso Um beijo gente Fiquem com Deus Eu volto a qualquer momento Você foi bem E a próxima categoria Acho que conecta Com a última frase do Paulo Aqui que ele falou Vamos premiar agora Uma que tem um significado Super especial Nos tempos que a gente tá vivendo Que é a categoria Jornalismo Nos últimos dois anos Os jornalistas Que sempre foram incansáveis Tiveram que ser ainda mais incansáveis Tiveram que manter A sociedade informada Durante a maior pandemia Da história recente Tiveram que desmentir Uma série de inverdades Tiveram que combater O negacionismo Tiveram que defender A democracia Tiveram que jogar luz Sobre o sofrimento brasileiro Causado pela Covid-19 Pela violência Pela intolerância Pela crise econômica Pela fome Mas também Mas também Noticiaram aos quatro ventos A solidariedade As doações Os números nunca antes Alcançados na filantropia Ajudando o próximo Enfim Provando né Que conselho ajuda Mas o exemplo arrasta Então todo o nosso agradecimento Aos jornalistas E as jornalistas brasileiras Nossos aplausos por favor A todos eles Quero um papel importante Muito obrigado Muito obrigado E os indicados Aos melhores do ano Na categoria jornalismo São Maju Coutinho Renata Vasconcelos William Bonner Maju aqui presencial Oi Maju Que bom hein Muito bom ter você aqui com a gente Sou seu fã e admirador Você sabe disso E temos conectados também William e Renata estão conectados Cada um num canto né O William está onde? Deixa eu ver onde é que está O William Bonner Então te venho Oi William Olá 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 Boa noite a todos Muito bem Mandei fazer um terno No mesmo alfaiate que você hoje William O único que eu tenho Para vir na televisão agora né Mas o meu terno foi feito pelo alfaiate que você recomendou Então tá bom Muito obrigado E queria agradecer Renata Vasconcelos também Renata você está num ambiente um pouco mais caseiro Eu posso dizer aqui A imagem é um pouco mais caseira Eu estou de licença médica Fiquei um tempinho em casa Mas fiz questão de participar Porque essa festa é uma honra para todos nós Para tantos talentos né Que esse país tem E especialmente na nossa categoria É É uma honra sem fim Então eu estou muito feliz de participar E é por isso que eu estou aqui Botei até um batom para dar um up Me inspirei na Marta Jogadora da seleção Vou botar um batom para jogar para cima E participar da festa Obrigada Por eu estar aqui Agradeço a todos vocês Eu que agradeço E William eu puxo para você Vamos falar com a Maju aqui Acho que William Foi um ano Acho que os dois anos Eu sou grande admirador Do jornalista E do homem Que é o William Bonner E foram dois anos Acho que muito intensos para você Talvez ouso dizer Os dois anos profissionais Mais intensos Acho que da sua longa E competente carreira Você é um cara De uma vida normal De prazeres mundanos De andar na rua De tomar uma água de coco De fazer seu esporte Você teve que abdicar De muito disso Em função da pressão Que vocês sofreram Ao longo desses anos Com a quantidade De notícias E do serviço Que vocês prestaram na ação De nos informar De nos proteger De nos defender Então eu queria te ouvir Um pouco Como foi para você William Bonner O jornalista e o homem Esses dois anos tão intensos Eu acho que para simplificar Seria o seguinte Nós estamos passando Por um momento Não só no Brasil Mas no planeta De polarização excessiva E a imprensa independente Ela sofre obviamente com isso Ela não está aqui Para agradar a ninguém Ela está aqui Para cumprir Um compromisso dela Com o país Com os cidadãos Então ao cumprir Esse compromisso Pode desagradar Aos extremos Eu tenho que te dizer Também Que um momento Como esse aqui Melhores do ano Nos permite ver Como fazemos Um trabalho complementar Porque enquanto Os jornalistas Estão informando E combatendo A desinformação Nós dentro Da grade de programação Da Globo Estamos ali Convivendo Com entretenimento Com show A novela Com arte E informação E arte Salvam o país Então estamos todos No mesmo barco Eu te agradeço E acho que em nome Como cidadão Como telespectador Eu achei muito importante Nesse ano que passou também Você como editor do JN E Renata também Como editor do JN Terem colocado Tantos bons exemplos Tanto motivo de inspiração Tanta gente fazendo o bem Tanta gente querendo construir Tanta gente dialogando E construindo pontes E prestando atenção Na floresta toda Não só na própria árvore Então acho que foi um mérito enorme Uma novidade Que eu vi com muita frequência No jornalismo da Globo Em especial no JN Então eu queria parabenizar Vocês dois Por mostrar que tem Muita gente legal Fazendo muita coisa boa Nesse país Muito obrigado E antes do resultado Maju Você que está aqui Eu acho que a gente está vivendo Situações parecidas Você Num novo desafio Tão potente Que é apresentar o Fantástico Então eu imagino também Essa sensação Parecida De você chegar Num espaço novo Com uma enorme responsabilidade Com uma Uma relação com o público Diferente Eu estou sentindo Muita diferença Do sábado Tudo muda um pouco Eu acho que é uma Um começo de um ciclo Intenso para você também E muito poderoso É eu sou a rainha Desses começos Poderosos De ciclos Que me assustam Às vezes Porque eu saí Da previsão do tempo E aí caí Num jornal hoje Em plena pandemia Em plena Crise sanitária Também política Como a gente pode ver Aqui no nosso país E agora Fui para o Fantástico Uma nova mudança De chavinha Mudança de cidade Também Estou muito feliz Luciano Estou muito feliz De estar aqui Estou muito feliz De estar com meus colegas O Bonner e a Renata Sinto saudade deles Da interação Que a gente tinha No JN Renata minha amiga E estamos aí Na luta Luciano Porque é uma luta Intensa Nesses anos Sombrios Eu posso dizer Nesses dois anos Que a gente passou Com a crise sanitária Também com jornalistas Sendo atacados Fortemente Mulheres jornalistas Sendo muito atacadas E a gente segue Aqui firme Segue forte Nessa luta Que o nosso trabalho É muito importante E fazendo um pouco De fofoca Já que a Tatá Chipou ali A Juliette Com o Celta Na mesa de canto Você e o Agostinho Estão juntos Há quanto tempo? Ai meu Deus 16, 17 Muito legal Parabéns Bom você estar aqui também Muito bom ver o casal Aqui juntos Agora sem mais delongas William Bonner Renata Vasconcelos E Maju Coutinho Dando parabéns Através de vocês A todos os jornalistas E as jornalistas brasileiras O vencedor Lembrando que a escolha É do público O voto foi pela internet Durante quase 3 meses O vencedor Na categoria Jornalismo É Renata Vasconcelos Parabéns Renata Linda Eu não esperava Muito obrigada Eu confesso que é uma surpresa para mim Porque Com esses gigantes Meu Deus William Bonner Meu mentor Meu exemplo O cara Maju Coutinho Também Outra gigante É Eu realmente não Não esperava mesmo É Mas O que eu vou dizer Acho que a primeira Primeiro a dizer É muito obrigada Muito obrigada Quem votou O carinho Porque eu vou dizer É Esses últimos dois anos Eu acho que Foram os anos Mais desafiadores Da minha vida Pessoal E profissional Por tudo Que a gente Tem enfrentado Nessa pandemia As dificuldades Da nossa profissão Que os meus colegas Sobre os quais Os meus colegas Falaram também Mas Sabe o que que move A gente Todo dia Também É O olhar das pessoas Na rua Muitas vezes Só um olhar Que diz assim Continua o trabalho Vocês são importantes Para a gente É Às vezes na internet Pelas redes sociais Às vezes só no olhar No olhar É Então isso move a gente Isso dá força Para a gente Como um prêmio desses Uma homenagem dessas Então Muito obrigada E o desejo Que nesse próximo ano Nós cultivemos Cada vez mais O respeito A união A responsabilidade O incentivo A consciência Né E Que sigamos juntos Para um ano melhor Porque a gente Está precisando Mas a gente Está aqui Firme e forte Serenos e vigilantes Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigado Renata Muito obrigado Parabéns 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 A gente manda o troféu Para sua casa Em breve William É um privilégio Poder dividir o palco Com você também Maju Parabéns 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 Mais do que merecido De uma elegância De uma competência De uma serenidade Que nos inspira Todas as noites Parabéns mesmo E de um companheiro Luciano Olha Recebe o nosso abraço Tá Amém Obrigado Fala William William quer falar Diga William Ela é uma parceira Incrível Cara A gente Passou por maus bocados Nesses dois anos A gente Eu digo Eu, Renata Toda a equipe de JN Os jornalistas E o pessoal Da área técnica Porque o jornalismo É feito aqui Também Pela moça Que passa com álcool gel De mesa em mesa Não foi fácil Cara Esse prêmio Para a Renata É muito Muito merecido Eu estou muito emocionado Ela é parceira Ela é parceira mesmo Amiga de coração Muito Maju E você também Também Está entregue Em excelente espaço Muito justo Parabéns meu irmão Parabéns meu amigo Renata Muito orgulhoso Muito mesmo Maju Parabéns também Obrigada Rapaz Eu estou gostando De fazer isso Estou gostando Essas novas experiências Televisivas O que você está respirando Fundo aqui Vou falar com a minha esposa Que eu nem falei com ela Eu e Regina É que a Renata Emocionou a gente Muito Estamos todos aqui Chorando Chorando Na verdade A Regina Já está chorando E é emocionante É lindo De uma elegância De uma competência Como você falou Incrível Incrível Eu estava vendo Nos bastidores Quando a gente chegou aqui A gente meio se reencontrando A gente que se gosta E que não se via faz tempo Quando você pode encostar E falar Foi tudo bem Está todo mundo aqui Então acho que é uma É uma coisa de uma reconexão Muito importante Para esse começo de ano Eu acho que Como o William e a Renata Falou Todo mundo passou Mas essas duas São muito simbólicas De quem sofreu E como foi difícil Trabalhar E lidar com o outro Então Eu acho que Quando eu olhei para a Renata E quando eu olhei para a Marjuli Ali Eu pensei em todos Os enfermeiros Médicos Profissionais de saúde Em todos os jornalistas Que até hoje estão Sofrendo tanto Nesses dois últimos anos Tem sido muito difícil Muito bem Mas você que está em casa Está só começando Melhores do ano Tem especial inspiração Vai ter música Eu acho que está sendo forte Seu ponto de emoção Mas vai ser bacana Olha o Andrucha chegou Andrucha pode entrar Vem cá Você está bem vindo também Vem cá Seu lugar está aqui Andrucha Watson Em margem este ano Senta com o Lucas aqui Bem vindo Bom senhoras e senhores E já para um rápido comercial Daqui a pouco a gente volta Esse é o Melhores do ano Aqui no Domingão Muito bem senhoras e senhores Este belo cenário Ficou lindo hein Estamos de volta Nesta noite de domingo Dia 2 de janeiro Abrindo o ano Desejando a todos Um ano de muita saúde Um ano de muita paz Um recomeço na verdade Essa aqui é a 25ª edição Dos Melhores do ano Lembrando a você Que nos assiste Que semana que vem Começam as estreias Dos novos quadros No Domingão Conto com todos vocês Não vou estar aí De terno e gravata Mas vou fazer um Domingão De garbo e elegância E esse Melhores do ano É a edição da retomada A retomada dessa premiação Depois de um ano Sem ela acontecer Por causa da pandemia Também o ano da retomada Das produções de TV Das novelas Da linha de show Das minisséries Enfim E a gente segue O Melhores do ano Com agora a categoria Música do ano Ao longo do programa Você que está em casa E os nossos convidados Aqui hoje Vão ouvir As três canções Indicadas E a vencedora Escolhida pelo público A primeira delas Estourou no início Do ano passado 2021 Mal tinha começado E já estava Todo mundo Cantando e dançando Bom Ele Pessoalmente Não ganhou O Big Brother Minha querida Juliette Que está aqui hoje Ele não foi o vencer Do Big Brother Da última edição Que bom Ela falou Eu entendo Mas você Não é um comentário Parcial Esse seu Em compensação Ele ganhou Ele não ganhou O BBB Mas ele Junto Junto com seu parceiro Ganhou as paradas Musicais do Brasil inteiro E não saiu mais delas Ao longo do ano Em momento nenhum Senhoras e senhores Com vocês A primeira música Indicada hoje A melhor música do ano Batom de cereja Com Israel E rodou Olha o batom Mais querido do Brasil Parei Pensei Quase travei Será Que agora Eu vou passar a vez Será que eu vou Ficar de boa Pegando outra E vendo você Ficar com outra pessoa Vem Não vou não Já despezei A gata Que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber Com essa raiva Não sou frela Na noite Você tá batendo Muito mais Sograve Vem 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 Enquanto o som do paredão Torre Chega seu batom De cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o som do paredão Torre Chega seu batom De cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Pra tocar No domingão Não vou não Já despezei A gata Que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber Com essa raiva Com essa raiva Você tá batendo Muito mais Que grave Enquanto o som do paredão Torre Chega seu batom De cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o som do paredão Torre Chega seu batom De cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja De novo! Enquanto o som do paredão Torre Chega seu batom De cereja De cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Enquanto o som do paredão Torre Chega seu batom De cereja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Eu bebo Cerveja Israel e Rodolfo Quem gostou faz barulho Domingo E aí meninos Beleza? Tudo bom? Eu cantei durante o ano inteiro Eu bebo cerveja Depois que eu disse Saber assim Que é eu bebo Cerveja Eu fiquei Demorando pra descobrir O cara fica olhando a moça lá beijando E ele fica ali Eu entendi Agora eu entendi Você acredita que essa discussão Somou demais da conta Pra essa música fazer sucesso também? Ó meninos Muito obrigado aí Obrigado E no final a gente vai ver qual foi O voto foi popular Vão ter as três músicas indicadas E no final vocês voltam aqui pro palco Pra gente ver quem foi a vencedora do ano Fechou? Fechou Muito obrigado 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 Senta lá e fica com a gente Tem bolinha de queijo Inclusive Paulo Vieira Paulo Vieira Onde é que você tá? Paulo Vieira Eu trouxe um banco Que você chama a gente pra festa E não dá uma cadeira E aí eu trouxe até um banco aqui Mas eu agradeci De não ter sido indicado Que essa cadeira eu não sei Eu não tenho confiança De sentar nela E relaxar não tenho Essa cadeira é daquela Que vai alisando Ela vai abrindo Igual a aranha Eu não sento nessa cadeira Mas que bom que você gostou Fico feliz, viu? Eu vou descer Pra você não ficar me enxendo Ó pronto Vai Vai Paulo E você não tem as morais De escolar um programa pra mim Aqui na Globo não? Você tá com cinco programas já Não é velho Na grade? Na Globo Globo? Na grade? A Globona? Não A Globona eu não tô não Eu até queria falar Sobre isso Eu falava pra Globo Globo Dá um recado pra Ricardo Odisto Ricardo Odisto me valoriza Que meu telefone Não para de tocar, viu? Olha aí, ó SPC, Serasa Tudo querendo renegociar a coisa Eu tô precisando Dar uma melhorada É duro pra gente Você só uma carinha bonita Na televisão Muito difícil A gente sofre disso A gente sofre muito com isso Eu queria na verdade Falar com o Tata Pra saber se ela gostou Porque eu sou muito fã dela Tata Enquanto o Israel e o Rodolfo cantavam Sabe o que ela fazia? Ela olhou só pro balé E ela tava copiando Ela era a única que tava dançando E todo mundo aqui Ela tava copiando no balé Parou, amizade forte aqui Mas de verdade Eu sou muito seu fã, viu? Eu também sou muito sua fã Você é uma gênia Eu não tenho nem piada pra você Você é maravilhoso Quer beijar? Beijar não, né? Não, beijar Então vamos quinta-feira Quinta-feira, sete e meia A gente se vê Quinta, sete e meia A gente se fala Tá bom Nunca fui no Lady Night, ainda não? Nunca fui no Lady Night Me chama Não, mas vou convidar agora Me convidar Agora tá obrigando também, né? Um climão desse Também Domingo à noite O Brasil assistindo Ele nunca foi no Lady Night Chama ele Você vai falar não Vai ficar antipática, né? Você assistiu a entrevista do Fiuk? Será que podia puxar isso? Gente, esse assunto Pelo amor de Deus Já acabou Eu tô com o Bruto aqui no celular, hein, galera? Quem quiser ver o Bruto do programa Eu vou dar meu testemunho De Tata Werneck Você aí Eu adorei Eu fui no Lady Night Uma das coisas mais divertidas que eu fiz Agora você tem que estar muito É que nem treinar pra maratona, entendeu? Você tá dizendo que é uma roubada Na frente de todo mundo da Globo, é isso? Muito pelo contrário Ela sabe que eu sou fã dela Desde a primeira hora Quando eu cheguei aqui Isso faz Quando ela chegou aqui na Globo Faz, sei lá, 10 anos já? 7x2, 7x5, não sei não 35, enfim Aí Deus, eu pago o maior pau Ela tá Gênia de uma geração E tem do Lady Night E faz coisas mais legais Que eu fiz no passado Gosto muito mesmo Só que é difícil, hein? É difícil? Oxe Ela é rápida O que é mais difícil? Fazer o Lady Night Ou dançar a Tik Tok No encontro com o Fátima? Quando ela fala assim Agora vamos fazer uma dinâmica Que ela se levanta pra dançar O que é mais difícil? O Tik Tok com a Fátima Ainda não dancei Não Ah, você precisa ir Tá bom Vou dar uma ensaiada Vai lá Vai lá Fátima, chama ele Eu já consegui um convite Você conseguiu pra mim na Fátima E é igualmente bom Te garanto Obrigado Isso é muito bom Paulo Vieira foi um prazer Você foi bem Você foi bem Ah, já acabou a minha participação? Achei que nós íamos dividir o programa Você acredita? Eu fiquei aqui Trouxe tanta coisa Ia falar com a Dinei Ia falar com o Fábio Mas você pode voltar Eu volto então Você terminou a primeira com aplausos Essa não teve tanto Mas é claro Teve mais sua participação Essa Ah, eu atrapalhei Ele me atrapalhou muito Eu te atrapalhei Eu tinha várias coisas pensadas Aí você veio Eu falei Ah, esse homem Tem que andar com ele Vou fazer um silêncio E você faz a última Porque você é o dono do programa E fica chato pra mim Entendeu? Falar Dá licencinha, querido Você quer mais uma? Deixa ou deixa pra próxima? Não, não precisa Eu vou só falar com o Fábio Que sucesso vai ganhar dessa vez, Fábio? Nunca é difícil pra mim Eu tô, na verdade Eu tava na dúvida Que, por exemplo Maju tava concorrendo Se ela ganhasse Tipo lotérica Que quando ganha Ninguém mais ganha na mesa Aí ela perdeu Eu falei Opa, de repente Pode sair o prêmio aqui Então eu tô na dúvida Ao mesmo tempo Agora fica no ar o seguinte A vez que eu concorri Da outra vez Eu perdi Então eu não sei Se era Faustão Que era pé frio Hoje eu vou descobrir Se sou eu Que sou pé frio mesmo Entendeu? Então eu tô na dúvida E tô na torcida Eu vou Eu ouvi falar Que quando me chamaram Pra fazer essa intervenção aqui Eu falei Ah, vou fazer várias piadas Escrevi várias piadas, né? E aí Eu fiz piadas com jornalistas, né? Aí falaram assim Não pode brincar com jornalista Não pode É regra na Globo Não pode brincar com jornalista Eu acho que é uma coisa Vocês inventaram Pra não ter que fazer zigue-zague-arena, né? Mas Dança Grita Pula E aí Sobe Eu tenho medo De ser convidado pro zigue-zague Porque eu acho que eu não passo Naquele tubo É um pânico Que eu tenho Luciano Tira ele do par Eu não quero perdão Eu volto Eu acho Eu acho Muito obrigado Paulo Vieira Bom Dando continuidade No bloco anterior A gente entregou o troféu De melhor atriz De série Pra margem este ano Mais do que merecido Belíssimo Homenagem E reconhecimento Chegou a hora de premiar O melhor ator De série E os indicados São Bruno Mazeu Por diário De um confinado Não é que eu me incomode Exatamente Mas é que Sei lá Eu sempre achei Que a melhor política Da boa vizinhança Era manter uma certa distância Dos vizinhos Isso tinha que mudar Justamente agora Que tem que ter distanciamento Júlio Andrade Por Sob Pressão A gente precisa defender A saúde pública A gente precisa acreditar Na ciência Só assim A gente vai ter Um mundo mais justo Marcelo Melo Júnior Por Arcanjo Renegado Meu nome é Micael Afonso Eu fui do BOP Durante muito tempo Se alguém tiver Alguma dúvida Ou alguma pergunta Pode falar comigo direto Eu não mordo não Eu não sou nenhum monstro A sensação Eu que sou um Um telespectador Assido Vejo televisão mesmo É muito legal ver Porque eu vejo A turma que eu curti Ao longo dos anos Desse último ano Nas séries Aqui representadas Bruno Mazeu Eu achei genial A série Primeira série 100% remota Da TV Globo Tivemos juntos Então você concorreu ao M De melhor série O M Para quem não sabe Que está em casa É acho que é o Depois do melhores do ano Aqui da Globo É a premiação E depois do troféu imprensa Também Terceiro lugar Então Não é brincando Acho que a Premiação Reconhecimento Mundial Mais importante Que é o M E a série Concorreu Mais do que merecido E a gente se encontrou Em Nova York Há dois meses atrás E gosto muito Foi muito bacana Cadê Júlio? Júlio Nem Júlio Em casa A Angélica Pode falar mais do que eu Porque é um negócio Que eu não sei nem Explicar o que acontece Quando você Quando tem episódio novo Ela nem fala comigo Esquece de mim Em casa Porque tem Sobpressão É verdade E Marcelo Cadê Marcelo? Eu nem falo Você e você José Júnior No canto lá também Arcanjo Renegado Estou vendo O Heitor ali também Tão importante Que você fez Eu acho que é tão bonito O trabalho que vocês fizeram E a gente falou aqui A Regina lembrou Da saúde pública Lembrou Do jornalismo E você também Foi no outro serviço Essencial também Que é A segurança pública também Foi Teve que trabalhar Ao longo de toda A pandemia também Com todas as dificuldades Enfrentadas E você faz Um anti-herói No canto do Renegado Brilhante Então parabéns Você é super talentoso Se quiser falar alguma coisa Fica à vontade Porque é um E vai ter a segunda temporada também Já estamos finalizando Agora no final A gente terminou No final de dezembro E agora em 2022 Vem a segunda temporada E acho que é importante A gente botar um pouco Desse tema Que faz parte do nosso país A gente botar Para as pessoas pensarem Discutirem Quem sabe um dia A gente encontre uma solução Para tudo isso Muito bem Eu prometi que eu não ia conversar Antes de entregar o prêmio Bruno Cadê o Júlio? Eu falei Não, vamos fazer o prêmio Para andar mais rápido E eu mesmo quero conversar com vocês Então eu fico meio sem gravar Então eu vou dar o resultado Fechado? Bom O vencedor da categoria Melhor ator de série É Votação popular Nos últimos 90 dias Júlio Andrade Sob pressão Parabéns, cara Muito bom mesmo Muito, muito bom mesmo Muito bom Gente, é muito emocionante Eu fico dois dias nervoso Antes de vir para cá Eu estava falando para a Jéssica E Enfim Eu quero agradecer A família Sob pressão A meu irmão Andruxa Difícil A Marjorie Minha parceira Minha colega Minha irmã Ao Lucas A todas as pessoas Que fazem parte Dessa família Dessa família Do Sob pressão Porque esse prêmio aqui Não é só meu Com certeza ele não é só meu Ele é de uma galera Que acorda 5 horas da manhã Que trabalha 12 horas por dia Que não descansa Que não dorme E esse prêmio eu dedico A todos os atores Que nesses últimos anos Passaram É Por essa dificuldade Eu dedico Aos profissionais de saúde Ao doutor Márcio Maranhão Aos meus colegas Que também Concorreram comigo E em especial A minha família Que A minha mulher O meu filho Joaquim Minha filha Antônia Que seguraram Essa onda Que me viram Uma vez por semana Só Porque enfim Com a pandemia Eu tinha que ir de carro Para São Paulo E voltar De carro De São Paulo Então Foi difícil Eu não vi meu filho Perder 3 dentes Só por foto A Marjorie viu isso E Muito obrigado Luciano Eu que agradeço É uma noite muito especial Para mim Obrigado gente É isso Parabéns Dá Ó o barato Muito inspirador A arte não morre Jamais É isso Valeu Obrigado Julio Muito obrigado Muito obrigado Eu disse na abertura Do Melhores do Ano Para você que está em casa E para quem A gente está recebendo Hoje aqui Nos estúdios Globo Que eu gosto muito De fazer a televisão E acho que Olhando para a Regina Casé Tem muito dela Da Regina No que eu gosto de fazer Eu assistindo Regina Casé Eu bebi muito dessa fonte Da sua história E sou muito grato De verdade mesmo É uma inspiração enorme E Eu gosto de ir para a rua Como eu disse Eu tenho o maior respeito Por ter esse elenco Renomado Estelar Aqui nesse palco Espero que vocês estejam Sempre no Domingão Mas eu gosto muito de rua Eu gosto muito de gente Eu gosto muito de bater Na porta das pessoas Eu gosto de sentar Eu gosto de ouvir Eu gosto de ouvir bastante Para depois poder contar As histórias Com propriedade Eu gosto de enxergar A Força da TV Nela o poder De influenciar positivamente A vida das pessoas E por isso a gente trouxe O Especial Inspiração Para dentro do Melhores do Ano É uma ideia Super simples Potente Que há cinco anos A gente homenageia Brasileiros Que tem feito muito Com muito pouco Pelas suas causas Pelas suas comunidades E a essência Saúde Saúde Educação Como esse E o palco é seu Muito obrigada Boa noite mais uma vez A todos Luciano É um prazer Para mim Apresentar essa história Principalmente No momento Em que a Amazônia É devastada Num ritmo Que não se via Há muito tempo E eu sou testemunha Disso diariamente Como âncora Do J10 Na Globo News O trabalho Da nossa homenageada Desmonta a ideia De que é preciso Desmatar Para desenvolver Aliás Os fatos Mostram Justamente O contrário Um estudo Recente Do Amazon Mostrou Que os municípios Da Amazônia Que mais desmatam São justamente Aqueles Que tem os piores Indicadores sociais O desenvolvimento Duradouro Depende Da floresta Em pé E essa homenageada De hoje Vem demonstrando Isso na prática Com toda a sabedoria Com toda a força Que só uma mulher Ribeirinha tem Estamos falando De Maria Odila Brasil Amazônia Pará Um rio Que parece o mar O Arapiuns Às margens dele Anã Uma comunidade Ribeirinha Com 350 pessoas Vamos chamar o vento E entre elas Maria Odila Eu sou uma pessoa Que me identifico Com a floresta Com a água Com tudo que me rodeia Com o vento Com os rios Vento que dá na vela Vela que leva o barco Barco que leva gente Gente que leva o peixe Peixe que dá dinheiro Eu tinha um amigo Ele nos deixou Era uma ignólia Ele criou a frase Debaixo da floresta Da gente Tem gente E eu digo Muita gente Foi com essa gente Que Maria Odila Criou uma cooperativa Que hoje reúne 200 trabalhadores Do artesanato E do turismo Essa história Começa quando Maria Odila Volta para Anã Depois de 28 anos Em São Paulo Onde ela teve Sete filhos São Paulo me ensinou Que a miséria Está nos grandes centros Onde as pessoas Não tem o que comer Não tem o que beber Não tem onde morar Aqui a gente pode estar Dentro de uma casinha Feita de palha Mas é uma casa Ela decidiu voltar A fincar raízes Na comunidade E para isso Se juntou a um grupo De mulheres Que estavam se organizando Para criar peixes Começamos a conversar Na mesma reunião Elas me convidaram Para fazer parte do grupo Eu acho que é porque Eu falo muito Maria Odila falou Falou tanto Que conseguiu o apoio De uma organização italiana Para construir Para as mulheres Uma fábrica de ração E um criadouro De tambaquis Se você quiser saber O que a jamburana faz A gente tem Alimento da mesa A gente tem Quando vende Já é um dinheiro Que a gente Nem espera A gente está com precisão E a gente já tem Depois Maria Odila Foi buscar apoiadores Para outro sonho Dos ribeirinhos O de construir Uma pousada comunitária Aqui tem 25 pessoas Que trabalham Na hospedaria Paraíso do Anã Geram uma renda O suficiente Para algumas famílias Que dependem daqui Eu fiquei tão alegre Mas tão alegre E pulei Mas logo veio aquela coisa Alguém veio aqui E perguntou Se nós estávamos legalizados No Ministério do Turismo Ninguém não pensava nisso Aí eu assumi Criei a cooperativa De artesanato E turismo Da floresta Que é a Turiarte Na Turiarte Se somaram mulheres De outras comunidades E atividades Principalmente o artesanato Hoje o nosso trabalho Como cooperativa É de dizer Que existe alternativa Para viver bem De forma sustentável De forma correta De renda justa Disseram para mim A Turiarte não pode parar Ela não pode morrer Porque hoje Eu não preciso mais Pesta conta De 10 reais Para o meu marido A dona Maria Aldila É uma mulher Muito guerreira E a gente fala Que nós somos Parte do legado dela Uma coisa eu afirmo Para vocês Quando a gente sonha E não é só A natureza O vento As forças se impugem De realizar os nossos sonhos Porque nós temos Uma prova disso Que é a nossa criação Senhora Maria Eita Parabéns Muito legal Poder ter a senhora aqui Muito Vamos ali E agradecer também O Caetano e o Eugênio Do Saúde e Alegria Que nos trouxeram essa história Muito obrigado Viu Tá mesmo Um Dois Três Mais um Maria Aldila Eu só queria dizer a senhora Que pra mim Assim É de uma honra Sem tamanho O poder Da visibilidade A visibilidade devida Para os brasileiros Que de fato Estão fazendo a política Da qual o Brasil precisa A política real Conectada com as pessoas Com afeto E com os direitos básicos Que ainda faltam Pra tanta gente Parabéns por tudo Parabéns Dona Maria Aldila Senhoras e senhores É seu Obrigado Eu já estou chorando Sem emoção Sem nada Imagina agora O que eu posso dizer é o que eu posso dizer é assim Mas dividir o que temos Conhecimento Alguma coisa financeira O nosso tempo O nosso amor E a nossa paciência com o ser humano Então nós A Turiate Precisamos Da floresta em pé E é dela que tiramos O nosso O sustento E a vida Pra dentro das comunidades Onde ela está E onde ela não está também O Dona Maria Aldila Acho que nas adversidades Que nascem também as oportunidades Acho que do que a senhora falou aqui Agora Vocês tem o modelo Do que a gente acredita Pra Amazônia Os povos riverinhos As povos indígenas As comunidades quilombolas Eu acho que é isso Vocês são os grandes Protetores da floresta E a senhora encontrou Um jeito de gerar renda Pra sua comunidade E proteger a floresta E a floresta Em pé E sem deixar de pensar Em quem mora embaixo dela Como a senhora falou Então justa homenagem Muito obrigado E Aline Muito, muito obrigado Por estar aqui Eu vou lá te indicar pessoalmente Deixou? Deixa eu ajudar a senhora Aline, obrigado Obrigado Parabéns pelo trabalho De levantar E dar voz Dar imagem Dar cara pra pessoas como ela Morelis como ela Obrigado Dona Maria Aldila Um beijo pra senhora Depois desta Belíssima história De Dona Maria Aldila Temos mais duas homenagens Ainda hoje No Melhores do Ano Chegou a hora de revelar O vencedor Do troféu Melhores do Ano Na categoria Humor Hum Agora o bicho Vai pegar Tá? Agora o bicho Vai pegar Agora o bicho Duelo de titãs Na categoria Humor E eu acho que vocês vão gostar Porque quando a gente Estava escrevendo Como é que seria O Melhores do Ano Desta edição Da retomada Depois de um ano Sem ter rolado Por causa da pandemia E quando a gente Decidiu colocar O prêmio de humor Né? A gente pensou Falou Não dava pra não fazer isso Então eu acho que Numa justíssima Homenagem Tata O troféu Daqui pra frente Enquanto existir Melhores do ano Vai se chamar Troféu Paulo Gustavo Afinal, como diria nosso amigo Adnê Fábio Tatá Tata Rir É um ato De resistência E é por isso Que a categoria De humor Do Melhores do Ano Vai passar A levar esse nome Pra sempre Pra continuar Multiplicando O chão Contou A verdade é Marcelo Adnê Agora Fiuk Quem será o eliminado De hoje? Pô Tiago Aí você me quebra Fiuk O tempo está contando Vamos lá Fala Qualquer um Essa dúvida Tá muito dolorida Essa dúvida Tiago Vamos dizer Que sua vida Dependesse Dessa decisão Fiuk Tatá Werneck A maioria dos galãs Tipo, 99% dos galãs É muito bonito E você Não sei Mas assim Não, não Não sei Mas não é bonito Pô, não vou ficar mentindo Aqui que eu tenho um público Não, gente Tô falando sério Não, eu acho você bonito Tô falando o que a galera acha Tô falando a minha opinião não É a minha opinião no público Não aguento vocês A gente quer perguntar Pra sua esposa Ele tem essa bipolaridade No dia a dia também? Assim Ele briga com ele mesmo Como é que é essa relação No dia a dia? Porque eu acho ele muito maluco Ele consegue fazer duas pessoas Com uma facilidade inacreditável Então O Marcelo Eles Ele São várias pessoas Numa só E E eu admiro Exatamente isso nele O poder que ele tem De transitar Entre vários locais E trazer aquilo Que é dele De tudo que ele caminha De onde ele anda Eu não conheço Ninguém que não goste dele Porque ele é uma pessoa Não porque eu sou casada contigo Mas uma pessoa muito generosa Em vários aspectos E eu sou só admiração E pai da minha filha Fofo, fofo, fofo Te amo Posso falar? Foi fofo isso, Marcelo Foi forte É uma relação muito Agora que a gente é pai e mãe Isso é mais forte ainda Eu estou emprestando blazer pra ela Ela pegou do meu armário Quer dizer, é uma relação De simbiose total E é uma alegria Os seus figurinos Todos saem do seu armário Todos os personagens Adorei usa o seu também Eu guardo os ternos Lá da MTV Lembra do VMB? Nunca uso, né? Vou usar pra ir no mercado E aí eu guardei tudo do VMB Vários anos Ternos lindos Que eu não tenho onde usar E na pandemia Eu pude usar o meu acervo Pra fazer comédia Dentro de casa Com a ajuda dela Que segurou o celular Pra mim Pra gravar tudo E queria só acrescentar Que é um prazer enorme Lindo estar aqui No Troféu Paulo Gustavo É um momento de muita emoção Acho que o Paulo Ia estar muito feliz E Tatá E Fábio Também um prazer imenso Estar do lado de vocês dois Pessoas que eu admiro tanto Que eu gosto tanto E parabéns por essa reunião A segunda maior reunião De famosos do Brasil Depois da farofa da GK E aproveitar Pra essa É Pra me parabenizar Quem organizou as mesas É Um estudo muito profundo De personalidades E o casal Fipado na ponta ali Sim, sim Também Eu fiquei aqui de vela total Você viu? Eu tenho uma ciência, Letícia Você tem Marcelo Melo Júnior Com Barões da Pisadinha Você tem Cara, é Mumuzinho com seu Ari É uma coisa pensada Pra que dê Uma dinâmica E também Encerrar Dizendo Aproveitar esse momento Que eu tô com a palavra Pra pedir dois vinhos E mini hambúrguer Na mesa de sete Ô Fábio Acho que vocês três É uma geração Vocês são É tudo mais ou menos Com a mesma idade E com origens Muito parecidas também E a gente já Trabalhou junto A gente já fez Coisa junto Então é realmente É realmente muito divertido É O outro de verdade E é muito emocionante Foi um ano Foi um ano muito difícil Foi um ano muito difícil Falar do Paulo Eu comecei minha carreira Com o Paulo Eu me formei Na escola de teatro Com ele Nosso primeiro trabalho O primeiro trabalho na vida Foi com ele Foi o nosso primeiro trabalho Então não ter o Paulo É uma coisa assim Todo dia Eu descubro Que ele não tá aqui É impressionante Eu tenho no meu escritório A placa dele E quando eu entro Eu olho Eu falo Que loucura Que loucura É todo dia uma loucura É muito esquisito De verdade Eu tenho até medo De passar a palavra Para você Neste momento Nesta atuada Porque Eu acho que É uma justa homenagem Ao troféu E eu acho bacana Ver vocês três aqui Representando uma geração De um humor muito inteligente De um humor muito Ácido Mas muito Muito rápido Pega você Pega a Dinê Pega a Fábio O que eu falei A brincadeira de fazer Programa com vocês É que dá medo Porque é tanta velocidade Eu lembro a primeira vez Que a gente gravou Que a gente entrou Numa van Como é que chamava O Cone Crew Aqui na Globo Você foi rimar com os meninos Os meninos eram Faixa preta de rima E você destruiu todos eles Em menos de cinco minutos Eu falei O que é isso? Da onde veio? Eu não era medicada ainda Fazer essas coisas Eu agora tô Eu tô muito emocionada Depois eu faço piadas Um negócio depois Mas eu mando por e-mail Para vocês Não vai ser hoje não Mas porque você falou Que você descobre Todo dia que ele tá aqui ainda Juro Em cada coisa Ele é uma inspiração Tão grande É tão É emocionante Ver um prêmio Com o nome dele Ao mesmo tempo É tão duro E é muito doido Porque o Paulo Nunca ganhou um prêmio Como humorista Então esse prêmio Não importa Vocês vão ganhar Eu tô sabendo Já soube ali Juliette talvez ganhe Também que ela ganha tudo Mas esse prêmio É do Paulo De qualquer maneira Obrigado Tata Eu quis dar uma aliviada Na Tata Pra não puxar no Paulo Mas ela foi É o que eu queria Que você falasse É muito constante A gente vê o quanto surreal É Paulo Gustavo Não tá aqui com a gente Então Eu fico Fico Acho que é isso Acho que pra sempre Vai ter esse prêmio aqui Todo ano a gente vai lembrar Do Paulo Com esse prêmio Ao longo de toda vez Que a gente dá risada E a gente lembra Das gargalhadas De Paulo Gustavo Das mensagens Enfim Luciano Luciano Queria só dar um rápido Recado Pois não Adinei A minha escola do coração São Clemente Vai fazer um desfile Em homenagem ao Paulo Gustavo No próximo carnaval Seja quando for Então pra todo mundo Ficar ligado Pra todo mundo que quiser Homenagear o Paulo Aplaudi-lo Pode desfilar lá Na São Clemente Adinei Quantos sambas e enredos Você fez esse ano? Esse ano eu fiz uns 10 Mas levei 5 4 em São Paulo 1 aqui no Rio No grupo de acesso Teremos então No próximo carnaval agora Teremos 5 escolas desfilando Com letras suas Isso Harmonia também Melodia também O compositor faz tudo Rapaz hein Nem sei de onde vem Tanto talento Bom Mas Mas Voltando aonde estávamos Estamos na categoria Melhor humorista Os 3 indicados Foram Fábio Porchat Marcela Dine E Tata Werneck O voto foi popular Ao longo dos últimos 90 dias E o vencedor Do troféu Paulo Gustavo É Tata Werneck Obrigada querida Ih gente Obrigada não Não tem condições Pode Eu seguro Desculpa É pesadíssimo Obrigada querida Aqui é de ouro agora Mudou Então devolve querida Ah eu não sei o que dizer Eu de verdade Você não faz pergunta e resposta não Tinha que vir com uma coisa pronta Eu quero que você fale o que você está sentindo Ardor urinário Tá Eu estou sentindo tantas coisas Eu estou sentindo tantas coisas assim A primeira vez que eu ganho o prêmio como humorista Eu nunca tinha ganhado Eu já ganhei como atriz Como apresentadora E como pediatra Sei lá Mas assim Como humorista Eu nunca tinha ganhado E eu estou tão feliz Por estar agora representando a minha categoria Eu sou muito fã de vocês Muito fã Adinei eu era sua fã Desde sempre Quando você já fazia sucesso A gente fazia uma peça Custava dois reais no chapéu E você foi lá participar Por chá também Me dirigiu no teatro Então é uma honra muito grande Estar aqui nesse momento E como eu disse É muito inacreditável O Paulo Gustavo Eu trocaria qualquer prêmio Para estar concorrendo ao lado do Paulo E perdendo para ele Porque ele era o melhor Não ter ganhado um prêmio como humorista E ele sempre dizia Que se ele ganhasse Ele falaria sobre a importância do humor Sobre como o humor ainda é discriminado Como ele é visto como Um primo pobre da interpretação Como se nunca fosse o suficiente Como se você fizesse humor Faltava alguma coisa Mas e drama? Você faz? Então nesse momento Em que a nossa cultura também É muito discriminada É jogada de escanteio É pouco incentivada É quase um crime Você querer fazer cultura no Brasil Esse prêmio eu o dedico Às pessoas que permanecem fazendo arte E ao Paulo Gustavo Esse prêmio certamente é seu Eu vou só guardar Na minha casa Repleta de infiltração Obrigada Troféu Paulo Gustavo Dá para fazer bíceps também Se você quiser Muito bom Bom, no próximo bloco A gente vai anunciar Os vencedores Das categorias Melhor série E personalidade digital Uma novidade desse ano também Tem também a segunda candidata A música do ano E mais homenagem especial Do especial Inspiração Não sai daí que a gente já volta Muito bem senhoras e senhores Estamos de volta Direto dos estúdios Globo No Rio de Janeiro Com melhores do ano Este primeiro domingo De 2022 Um ano que promete Fortes emoções Mas também o ano da retomada O ano do Brasil vacinado O ano de eleição O ano de Copa do Mundo Eu prometo para vocês Que nos assistem Que um domingão Cheio de novidades Um domingão conectado Com as pessoas Um domingão conectado Com o que nos inspira Nos que nos move Um ano de muito trabalho Eu vou estar aqui firme Todo domingo à noite Antes do Fantástico Tentando fazer o melhor Que eu posso Não só de uma equipe Que está muito comprometida Em fazer do seu domingo Um espaço de diversão De emoção De risada Enfim, cara Conto com você O ano todo E agora Para abrir este bloco A gente vai ouvir Mais uma candidata À música do ano Esse hit Que vai tocar aqui Embalou dancinhas Nas redes sociais Chegou ao número 1 No lugar dos streamings De rádio E revelou para o Brasil Um artista Com mais de 10 anos de carreira 4 álbuns gravados E que já tinha composto Para cantores Como Wesley Safadão Jorge Mateus Entre tantos outros sucessos Com vocês Senhoras e senhores Baby me atende Mateus Fernandes Vamos que vamos Vamos que vamos O IMF está na área Afasta o sofá Que o bicho vai pegar agora Tio senhor Vamos que vamos Baby me atende Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por quê? Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-redatos e quadros Tudo quebrado Tudo quebrado É o que está tendo E aí? Pedaço de ex-amor Pra todo lado Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Joga tudo em cima Vem que vem Vem que vem Ai que vontade De tacar meu celular Na parede Diz Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto É quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto Quando ligo pra ela Alô de Silvio Meu irmão Um beijo Tamo junto Vai Vai É o MF Rio de Ocio Matheus Fernandes Quem gostou Faz barulho Domingão Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Matheus Eu lembro da minha filha Fazer um tiktok Com a sua música É mesmo Que coisa maravilhosa Que coisa boa Parabéns aí Muito obrigado Depois de 10 anos Acho que o primeiro Grande sucesso Esse ano E justíssimo Entre as três músicas Mais queridas Do público Desse ano Estou muito feliz Pra mim é um grande sonho O forró Tire uma proporção Graças a Deus Que merece E esse ano Nós somos presenteados Como forró Fazer parte da cultura Então É um ano muito feliz E muito importante Pra gente do forró E aí coroa isso Vindo aqui Trazendo o nosso forró Nosso Nordeste O nosso Ceará Aqui nesse palco Incrível Nos melhores do ano Muito obrigado Obrigado E você volta Porque no final A gente vê quem o público Escolheu com a melhor música Do ano Obrigado Mateus Fernandes Senhoras e senhores Muito bem Onde estará Paulo Vieira Paulo Vieira Onde está você Que não o vejo Eu estou aqui Na sua frente Inclusive E é muito fácil Julgar os outros Né Luciano Você viu que Cruel na sua crítica Minha segunda entrada Que achei até razoável Mas engraçado Que prêmio de melhor apresentador Ele não bota É a segunda eleição Que ele foge esse ano Então Nada falarei Eu estou aqui Ao lado dessa senhora Que engasgou Comendo um canapé seco Da sua festa Eu estou aqui Preocupado Com a saúde dela Até pedi Para oferecer uma água Você só está gostando Da festa Dã Maria Estou Estou gostando sim Está faltando alguma coisa? Está Um suco de tapereba Ou de cubuassu É que não tem É isso Que eu digo Eu digo isso sempre Aqui na Globo Eles Os tapereba Daqui Está pouquíssimo E tem alguma fruta Que a senhora acha Que falta aqui também? Assim Faltam bastante De lá do nosso Falta tudo Nessa Globo Olha eu Vou falar um negócio Para a senhora Muito canapé Pouca coxinha Eu não gosto De botar defeito Nos outros Deus me livre Qual é de boca? Mas achei muito Deixou a desejar E agora Vem o prêmio Inclusive Vem o prêmio agora Melhor Influencer Que eu achei tão justo Nossa Que coisa boa Viu? Juliette com 33 milhões Seguidores Contra o seu Ari Com 3 milhões Eu já queria até falar Seu Ari O senhor já não quer fazer O discurso do senhor Que o senhor ia fazer Não Finge que o senhor ganhou E agradece Muito obrigado Puxa Foi um prazer Estar aqui Recebendo esse prêmio Maravilhoso Vai maravilhoso Mas eu não vim Pelo prêmio não Eu vim pelo prazer De estar vendo Todo mundo Ai que fofura Olha Vou falar Vou falar uma coisa Paulo Vieira Se eu não me engano Seu Ari O seu aniversário Esse mês Que dia que é 27 É janeiro O seu aniversário Não é? É assim Então É 27 de janeiro 27 de janeiro O senhor pode falar Para o Paulo Vieira Para ele te respeitar Quantos anos O senhor vai completar? 89 Viu que beleza Lembrei Mas vamos fazer o seguinte Seu Ari Todos nós aqui A votação é popular É porque esse prêmio Também é isso Ari Não é assim Que ganha o melhor Entendeu? É aqui O negócio é o seguinte É que Quem indica é a Globo Então você que está Em casa falando Nossa gostando dessa atriz Por que a gente não está lá? Porque aqui não é o talento É os mais simpáticos É quem dá bom dia Para a menina da recepção É quem cuida da conte É quem não come A comida de cena Parte Não ficar com ódio O bom de tudo isso É que tem você aí Que consola Um perdedor Ah, eu vou consolar o senhor Para sempre Vou consolar o senhor Para sempre É com você, Luciano Obrigado, Paulo Vieira Você foi bem nessa terceira entrada Chegou a hora de premiar Aqui no Melhores do Ano A melhor série Aquela que mais tirou O nosso sono Maratonando a noite inteira Que nos deixou mais ansiosos Esperando o próximo episódio O que provocou As nossas mais longas maratonas Nas madrugadas Como eu disse Seja na tela pequena Seja na tela média Seja na tela grande As produções indicadas A melhor série do ano São Arcanjo Renegado Se algum de nós morre Não pode ficar por isso mesmo, não Eu acho que está falando com quem? Com o mesmo cara Que me mandou subir a favela Para defender interesse político E agora que o Rafael está morto Quer fingir que nada aconteceu Ilha de Ferro Nós somos a plataforma mais produtiva Da Bacia de Santos E todo mundo ganha com isso Olha o salário de vocês Tem bônus todo mês Eu sou casado com a 137 Eu espero que vocês também Isso aqui é um casamento Sob pressão Não tem respirador Como assim não tem? Como assim? Não tem respirador Como assim? São todos os carrinhos de anestesia Não, está de sacanagem Essa paciente precisa de um respirador agora É Brasil Brasil Categoria Melhor Série do ano Mas eu queria dividir com vocês Para quem está em casa Quando eu estava vendo aqui Os indicados dessa categoria especial Eu queria contar uma história rápida Que me conecta de alguma forma A Arcanjo Renegado E não através de você Cadê o Marcelo? Em algum canto? Foi trabalhar Mas com José Júnior José Júnior Quando eu comecei Quando eu vim para a Globo Paulo Vieira Que deve estar lá fora Esperando a próxima entrada Há 22 anos atrás Tive que mudar de cidade Vim morar no Rio de Janeiro Deixei São Paulo O Júnior era o coordenador Do Afroreg E o Júnior foi uma figura muito importante Quando me apresentou essa cidade Essa cidade partida Que o Zunir Ventura Tão bem descreveu nos seus livros O Júnior teve um papel muito importante Então o Júnior vê você Aqui hoje sentado Que conseguiu transformar Toda a sua vivência Que você teve Nos recortes do Rio de Janeiro Nas comunidades Nas favelas Sempre fazendo a conexão Entre as pessoas Sempre construindo pontes Você ter transformado A sua história de vida Que saiu lá de vigário E uma produtora de conteúdo Tão relevante Que mostra a realidade Das comunidades Que mostra a realidade Da polícia Das forças de segurança De um jeito tão talentoso Eu fico muito orgulhoso De te ver aqui nessa posição Então eu não sei qual é o resultado Que está dentro desse envelope aqui Mas eu te dou parabéns Pela sua trajetória E pela sua construção Parabéns José Júnior Mês do mês Eu sou muito grato a você Sabe disso Bom Senhoras e senhores O resultado A vencedora Da categoria Melhor Série É Tá fazendo a rapa Sob pressão Plantão Covid Por favor Lucas Margaret Andrusha Quem vai? Júlio 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 de novo Lucas Márgure Por favor Tem um microfone aqui Por favor Obrigado Bom Primeiro agradecer Quem votou Dizer que o Sob pressão É uma série Muito importante Para a gente A gente não faz Apenas entretenimento A gente Quer tentar Transformar um pouco A situação da saúde Nesse país Deixar um pouco Para o Andrusha Falar sobre como foi O especial Covid E Dedicar esse prêmio A todos os profissionais De saúde Que todos os dias Até hoje Estão lá Trabalhando Para salvar As nossas vidas Muito obrigado Obrigadíssimo O senhor Pensou uma crítica Cotidiana Sobre o dia a dia Da saúde pública No Brasil Então Isso É uma história Já de 5 anos Que Retrata O dia a dia Desses profissionais Então Tudo é pra eles Eu acho que Retrata a vida deles Uma coisa muito importante É que Cada caso É uma Uma história Que entra Pela Entrada de emergência Sabe Então isso Os autores Brilhantemente Constroem Cada episódio Então Eu queria agradecer Os estúdios Globo A conspiração A toda a equipe A todo o elenco E não só O elenco fixo Mas Aos mais de 400 Atores Que participaram Nas temporadas Até agora Então Muito obrigado Márcia Não Só A frase Na verdade Que a Andrucha Fala muito É que Quando a gente Abre a porta Da emergência De uma ambulância É o país Que está lá dentro É o país A gente recebe São os brasileiros É a essência Do Brasil Dos problemas Das dificuldades Das falhas E do que tem De bonito De puro De simples Eu acho Como telespectador Muito merecido Vocês ganharem Melhor ator Melhor atriz Melhor série Os três prêmios Super importantes Melhores do ano Aqui Mas muito merecido Mesmo Eu acho Quando a gente Até quando a gente Assistiu Sob Pressão Do especial Covid Para quem trabalha Com televisão Foi um soco No estômago Porque a gente Viu a coisa Saindo do Jornal Nacional Indo para a dramaturgia De um jeito Tão consistente Tão verdadeiro A gente se sentiu Tão representado No sentido Do que o país Estava sofrendo E com uma qualidade Dramática Uma qualidade De direção Impressionante Então acho Muito merecido Acho que nesse ano Vocês já ganharam Vários prêmios Aqui nas outras Temporadas No Melhores do ano Mas em especial Esse ano Acho que esse Tri Campeonato Que vocês estão fazendo Aqui Foi muito justo Parabéns E levem Obrigado aí Pelo belíssimo trabalho Está aí Só pressão Com três prêmios Hoje Obrigado Valeu Dudu Valeu Viva a arte Viva a cultura Obrigado meu irmão Obrigado Obrigado Julinho Valeu Valeu gente Muito bem Como você vem acompanhar Desde o começo do programa A gente tem Colocou especial Inspiração Na mistura Do Melhores do ano Homenageando Brasileiros Que com muito pouco Têm feito muito Pelas suas causas Pelas suas comunidades Subvertendo a ordem O elenco da Globo Aqui que sempre é aplaudido Aplaudindo Boas histórias E para apresentar A segunda história De hoje Olha que Estamos muito chique Aqui Senhoras e senhores Adriana Esteves O palco é seu Obrigado viu Obrigado Muito A gente tem acompanhado Como a fome Tem voltado A assolar As famílias brasileiras Em 2020 Um em cada Dez brasileiros Passaram fome São 19 milhões De pessoas Como se fosse A população Inteira do Chile Passando fome Mais do que a fome Muitas famílias Estão enfrentando Uma carência Generalizada Falta dinheiro Para comprar o gás Para pagar as contas Para pegar um ônibus Para procurar emprego A pessoa Que eu quero apresentar Trabalha Há 37 anos Para aliviar Todo tipo De escassez Na periferia De juiz de fora Em Minas Gerais Onde houver Uma pessoa Em necessidade Ela vai estar lá E ela é A Dona Cida Da mão amiga Tem certos dias Em que eu penso Em minha gente Maria Aparecida da Silva Começa os seus dias Como a maioria Das mulheres brasileiras Bem cedo Eu acordo Seis horas Faço meu café Aí eu já adianto Já faço Já pecado feijão Já põe feijão no fogo Mas Dona Cida Não é uma mulher comum Eu não cozinho Só pra mim Eu cozinho Pra muita gente Mesma E o lugar Onde Cida Passa as manhãs Não é a casa dela Eu até tenho Uma casa Mas eu moro Mesmo É aqui Na mão amiga Há 37 anos Eu sou a Cida Da mão amiga E estou sempre A mão estendida Pra ajudar Quem precisa Que vai em frente Sem nem ter Com quem contar Tudo começou Quando Cida Trabalhava como faxineira Comecei a fazer faxina Na casa da Dona Ângela E do lado da casa dela Que é do filho dela Num abatedouro Então os pedaços de frango Doce O pescoço O pé Era jogado no rio Eu ficava pensando Poxa vida Tanta pessoa no meu bairro Precisando E eu queria fazer alguma coisa E Cida fez Ela começou a recolher Partes de frango No abatedouro E distribuir Na sua comunidade A vila Olavo Costa Chegamos a distribuir Pra 700 famílias Foi 7 toneladas De pedaços de frango Um caminhão Depois foi roupa Depois foi material escolar Tudo que ela ganhava Sempre ajudou Né? Gente que às vezes Não tinha que comer Vinha Pegava seus tabás Com material escolar É uma senhora Que trabalha Lutadora Cuida das crianças Cuida dos adultos Cuida dos velhos E ela sempre gostou De fazer boa ação Já está no sangue Acho que ela já foi Escolhida mesmo Pra fazer isso Depois de quase Quatro décadas De trabalho Dona Cida Viu o Brasil Voltar para o mapa Da fome As pessoas pedem de tudo Precisa de um colchão Precisa de um alimento Precisa de um remédio Mas eles batem aqui A procura de alimento As crianças Esse ano Não querem brinquedos Porque ela quer alimento Além de 50 quentinhas Todos os dias A mão amiga Distribui cestas básicas Mensalmente Para 250 famílias Cadastradas Com o tempo A mão amiga Passou a preencher Outras lacunas Oferecendo serviços Básicos A que muita gente Não tem acesso Temos profissional Como psicólogo Assistente social Fonodióloga Advogados A gente dá curso De manicure De cabileireira Essas famílias Hoje já não é mais Assistidas da mão amiga Ela já pode andar Sozinha, né? Mil nações Moldaram minha cara As histórias de Sida E da mão amiga Se confundem A tal ponto Que ela adotou Sete crianças Que chegaram à instituição As mães deixavam As mães deixavam as crianças Com a gente Algumas mães voltaram Para pegar E outras não voltaram E se certificou Ela me adotou como filho Eu aceitei ela como mãe Sabe? Eu sou muito grato a ela Por tudo na minha vida A pessoa que eu sou hoje Ela é amor próximo De todos os minutos Ela é um exemplo De caminhada Porque ela não desiste nunca E eu faço isso porque No fundo do coração É porque eu acho Que as pessoas Precisam também de apoio Não tem como Assim, eu tenho conhecimento Eu não tenho nada Mas a única coisa Que eu tenho é conhecimento Com certeza Eu me importo mais Com as pessoas Que comigo Eu sou assim Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Me acompanho Obrigado pelo degrau Adriana, Dona Cira Parabéns Prazer Admiração enorme Orgulho de estar aqui Te entregando esse prêmio Parabéns Muito obrigada Obrigada Primeiro Obrigada Primeiro quero agradecer a Deus Por estar aqui Desde cinco anos Que eu sempre ajudei As pessoas Da minha comunidade E fui crescendo Com esse coração Mas Eu estou muito feliz De estar aqui Muito Mas muito mesmo Achava que era até É uma pegadinha Achava que era uma pegadinha Que eu não ia poder Um dia estar aqui Sonhava sempre estar aqui Quero agradecer a todos Quero agradecer a todos Esse troféu É pra minha comunidade É pra minhas crianças E pra todos Que nos ajudou Durante esse tempo todo A nossa dificuldade É muito grande Mas a vitória Hoje É maior do que tudo Tá Muito obrigado Vocês Estar aqui também Luciano Angélica Também sempre tive vontade De conhecer pessoalmente Muito obrigada Regina Todos vocês Gente Muito obrigada mesmo Olha Estou honrada De receber isso Dona Cida Eu acho que A gente atenta Você tem falado Da palavra altruísmo Que é uma palavra Tão pouco usada E que a senhora Representa O altruísmo Aquela pessoa Que está pensando Sempre no outro Como a senhora Falou na última frase No outro Antes de pensar em você E no momento Onde a gente tem um país Com 19 milhões De brasileiros Passando fome Onde você tem Quase 60 milhões De brasileiros Sofrendo de insegurança Alimentar E você não vê Nenhuma política pública Robusta No Brasil Hoje Pra combater a fome Que é o princípio básico Inaceitável O homem querendo buscar Minério No espaço E não consegue resolver A fome Num país Da proporção Como o Brasil Então Ter exemplos Como a senhora E poder Usar essa vitrine Tão poderosa Pra ecoar isso Que inspire outras pessoas Acho que pra todos nós Aqui É um orgulho enorme Então muito obrigado Por estar aqui hoje Muito obrigado Pela sua história Como eu disse A gente tá aqui Pra aplaudir a senhora Ai, Joy Obrigada a vocês Obrigada por tudo Obrigada, hein Obrigado Ó, a Adriana Vai cuidar dela ainda Aí sim, hein Muito bom Muito bacana mesmo Senhoras e senhores Além do especial inspiração Tem mais uma novidade Nessa edição Do melhores do ano Que é a categoria Personalidade digital Como o Paulo Vieira Já bem introduziu Na sua última Participação aqui Então Num mundo Onde a gente Tá sempre conectado Onde a gente Carrega uma quantidade Infinita de informações Na palma da mão Nada mais junto Que premiar Quem cria Esse tipo de conteúdo Seja pra informar Seja pra divertir Seja pra fazer Uma dancinha de TikTok Seja pra criar Identificação Seja pra Duelar com o algoritmo Hoje tem de tudo Tem maluco pra tudo Contelado quando você fala De personalidade digital Mas tem muito Conteúdo bom também Então Eu queria O Paulo já Deu alguma Algum Como chama isso Quando você faz de Spoiler Muito obrigado Me deu spoiler já Dos indicados Mas agora vamos Oficialmente A categoria Personalidade digital No melhores do ano Vamos Aos indicados Ari Fontora Ari Fontora Atila Yamarino Juliette Muito obrigado Bom Juliette tá aqui Seu Ari Tá aqui também Um duelo de titãs Nesta categoria Seu Ari Eu quero dizer Que o Paulo Vieira Eu sigo o senhor Viu Eu vejo o senhor Fazendo ginástica De manhã Fazendo merchandising De perfume De pizza De sabonete De sanduíche De cueca De tudo Eu acho muito bom É Eu também Eu acho muito bom Queria dizer pro Atila Também Yamarino O Atila Eu lembro Quando no começo Da pandemia Eu fiz uma live Com ele E o Angélica E ele falou Isso A gente tava Sei lá Faz um século já Ele falou Olha a pandemia A gente começa a voltar Ao normal em 2022 Isso era 2020 Ainda era março De 2020 Ele falou Olha no final de 2021 As coisas vão começar A voltar A gente achou Que ele tava Completamente maluco E cá estamos No começo de 22 Aí sim Celebrando um país Com quase 60% Ou mais 60% vacinado E Juliette Você Juliette Um fenômeno Da natureza E mó barato Também Mó admiração Falou que você construiu Durante o BBB E pós BBB Também Então muito bom Te ter aqui Já chipando o casal Que a Tatá inventou No começo da celebração Né Celton Muito bem Mas vamos aos resultados Senhoras e senhores O que vocês estão rindo aí? O Celton tá lá Olha lá Né? Grandioso Tá tranquilo Segundo ele Senhoras e senhores Da categoria Personalidade Digital No Melhores do Ano O vencedor Ou a vencedora Juliette Muito obrigada Ai ai Obrigada Pesado Pesado De verdade Viu? Primeiro Eu queria dizer que Eu acho que essa categoria Deveria ter sido dividida Porque eu queria estar ali Aplaudindo Ari E Atila Ari Por toda a sua história Por toda a arte Que você traz Para o nosso país Por tudo que você nos ensinou Na pandemia Pela sua alegria Você alegrou muita gente Muito obrigada por tudo Eu queria Eu estou aplaudindo aqui De pé Tudo que você acrescenta E Atila Por toda a contribuição Por nos defender De tanta informação Errada Nessa pandemia Esclarecer o povo brasileiro Tão carente de informação E De tantas outras coisas Atila Esse troféu também É pra você E Eu queria dizer Personalidade Digital É Hoje Não são seguidores Que me fazem Uma personalidade Não é fama Não é Um reality De TV A minha A minha Essa personalidade Que hoje é tida Como digital Ela Foi construída Pela dona Maria de Fátima Que está em casa Com muita luta Criou seis filhos Com salário mínimo Como a maioria Das pessoas Desse país Com muita dignidade Minha personalidade Foi construída Desde lá E depois No ensino público Brasileiro Tão carente De olhar De cuidado Foi construída Em tanta coisa Em trabalho Em princípios E depois Ele só foi A minha personalidade Só foi exposta Sem nenhuma Máscara Sem nenhum De verdade Como eu sou Então Minha personalidade Também foi criada Essa personalidade Digital Por pessoas Que me ajudaram Meus amigos Enquanto eu estava Lá dentro do reality Vivendo vários conflitos Que a gente vive Aqui fora também Só que eu estava Sendo assistida Eles estavam Abrindo mão De seus trabalhos Suas famílias Sofrendo muito Sendo julgado O tempo inteiro Até hoje São A minha equipe Que são meus amigos Que vocês sabem Sempre estão comigo Calçando do meu sapato A gerenciando Minha carreira E ainda assim São muitos julgados Então Essa personalidade Também Eu dedico a eles Muitas vezes Eu não tenho nem tempo De olhar nos olhos De cada um E agradecer Dizer obrigado Por deixar seu filho Em casa Para cuidar de mim Mas eu estou Usando essa oportunidade Para fazer isso Minha equipe Minha família E todo mundo Que me ajudou Até aqui Muito obrigada E eu só tenho Que agradecer a Deus E a todo mundo Que acompanhou Minha trajetória E é isso Obrigada Luciana Obrigado Juliette Não é de hoje Eu lembro Merecido Eu lembro Logo que você saiu Talvez 15 dias depois E a Angélica A gente recebeu Uma conversa E foi muito A gente já A gente estava com você Na cabeça Por causa do Big Brother A gente teve uma conversa Muito bacana Sentado no chão Horas conversando Você parecia Aquele ratinho assustado Que tinha acabado De sair da gaiola E a construção Que você teve E o quanto você conseguiu Achar o seu caminho Solta Depois do Big Brother É muito Cantando lindamente Dando sua opinião Falando coisa com coisa Se posicionando Tendo opinião Quando tem que ter Ficando quieto Foi irretocável Então acho que A sua personalidade Digital ou não Merece ser Aplaudida e reverenciada No Melhores do Ano Então parabéns mesmo Verdade Obrigado Juliette Vai em paz Sejam um ano De muita saúde Dá um beijo Na sua mãe Seu irmão E todo mundo Obrigada Sra. Sra. Juliette No Melhores do Ano E no próximo bloco Nós vamos descobrir Qual é a música do ano Então vamos também Premiar o melhor ator De novela Homenagear mais um brasileiro No especial Inspiração E você não sai daí Que a gente já volta Obrigado Muito bem Senhoras e senhores Estamos de volta Direto aos estúdios Globo Abrindo 2022 De terno e gravata O primeiro domingão Abrindo com melhores do ano Lembrando a você Que na semana que vem Tem a estreia do The Wall Em nova temporada Tem a estreia do Acredite em quem quiser O domingão Cheio de novidades Para você Neste ano Que está começando Seja um ano De muita saúde Agradecendo mais uma vez Os nossos curadores Especial Inspiração O elenco Seus acompanhos Todo mundo que está presente Aqui no estúdio Hoje Dando ar da sua graça Abrilhantando o domingão Me sinto muito prestigiado Mas para abrir Este bloco Vamos ter a apresentação Da terceira e última música Candidata à música do ano Essa música É um hit enorme É um estilo que tomou o Brasil No último ano Se você ainda não sabe O que era A pisadinha Os piseiros Em 2021 Você descobriu E muito sucesso Desse ritmo Tem a ver com essa música E com esse grupo Senhoras e senhores Recairei Barões da pisadinha No Melhores do Ano Obrigado, gente Galera de casa Cala comigo Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu manda a mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu manda a mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas eu manda a mensagem Outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas eu manda a mensagem Outra vez Se não recairei Senhoras e senhores Senhoras e senhores Barões da pisadinha Quem gostou faz barulho Domingos De raspador na Bahia De heliópolis na Bahia Para o mundo Quem diria, hein Quem diria, hein Eu tava ali Boa noite Feliz ano novo Pra cada um de vocês A galera que tá aqui A galera que tá em casa Que seja um ano repleto De felicidade Mudança Saúde Prosperidade na vida De cada um E assim Pra gente tá aqui Cara É Realização De um sonho Sonho cujo é esse Que dois caras Eu e o Felipe Sai do interior da Bahia Um propósito de Dois As histórias que você conta Você vai É A história que você vai Na casa das pessoas E vê a realidade Você é um cara Que sabe muito bem disso E optar E ter a opção De estudar Ou não estudar Porque a música Ela Deus botou na minha cabeça Como assim Vai E vai E eu tive que E eu tive que Assim Ser julgado De alguma forma Né Vai tá fazendo o que Tá vagabundando Tá aquilo Aquilo outro E assim E foi difícil Né Mas tive o apoio Da minha mãe Né De alguns familiares De alguns amigos Também Mas foi difícil Tá nesse palco aqui E E E tá representando É o forró Tá representando A pisadinha Tá representando A Bahia Representando O meu nordeste O meu raspador Heliópolis Ibeira do Pombal É difícil Parabéns moleque Parabéns Eu vou Eu vou mais longe Rodrigo Acho que vocês Esse ano Cara Tem o Barões da Pisadinha Aqui nesse palco Tem uma simbologia enorme Porque a gente conversou No começo do ano A história de vocês Um trabalhava em obra Outro não sei o que lá E foi contando Como é que foi a construção disso E ver o que aconteceu Com os piseiros Depois A quantidade de Vocês Asfaltaram Uma estrada Brasil Afora Dos piseiros Que era uma coisa Super regional E o Brasil inteiro Hoje canta Então Vocês tem um enorme mérito Esse ano Parabéns aí De verdade Muito obrigado Quero agradecer Muito obrigado gente Quero agradecer Primeiramente a Deus Que ele nos ter Dado a oportunidade De estar com saúde Ter realizado Mais que um sonho Acho que um propósito De vida Para a gente E agradecer A todos aqueles Que acreditaram na gente E o que não acreditou também Porque também faz parte da vida Um beijo Por falar Ele fica aqui no palco ainda Antes de vocês irem embora Porque cada break Que dá Eu faço um pix Para ele Ele volta Entendeu Porque se não tiver o pix Caindo no break Ele não volta Não vou só na base do pix Então Paulo Vieira Você está em algum lugar Onde você está Paulo Vieira Que eu vi você Me tirou da cadeira Que tinha descido Seis mini hambúrguer Aqui Entregou o microfone Para comer E Já comeu Foi tudo Mas eu queria Vim aqui para a mesa Senta aqui Está agora Ficou chorando Credo em cruz Eu vou falar com o Juliette Porque eu vou assim A gente veio falar Que Globoplay É mais do que streaming E É ou não é, Ju? Eu adoro seu livro É Ai, besta Piada besta Vamos lá Deixa eu te falar um negócio Você não cansa de ganhar não, mulher? Não Olha, depois pronto Deixa eu te falar Eu passei 32 anos Sem ganhar nada, amor Agora eu vou ter que correr atrás Tá certa Tá certa Deixa eu te falar Para a gente entrar aqui na Globo Eles exigiram comprovante de vacina Teste negativo Você acha que isso tinha que ser ampliado Para o Brasil Para outros espaços Tipo o Palácio do Planalto Essas coisas? Com certeza Já filtrava muita gente Concordo com você Agora Celton estava fazendo Campanha na internet Para ganhar de chá e suede O que deixa até um climão Aqui entre nós Viram que eles estão Em lugares opostos Completamente É nesse bloco É nesse bloco É disso que eu estou falando Duelo de titãs O que é legal É que esse ano O critério não foi atuação Foi nome bizarro Então eles falaram assim Vamos lá Os nomes mais bizarros Shai Irandir E Celton Bota esses três E vamos ver quem ganha A situação não importa Muito bom E tu acha que vai ganhar, Celton? Com certeza Eu não ganharei E ganhará o Shai Eu também acho que o Shai vai ganhar Eu não sei Eu acho que vai ganhar sim Fez o Imperador Tantos anos Vem fazer novela na Globo Voltou Tem toda uma história aí por trás Achei que você está sendo humilde Agora a notícia boa É que Irandir não veio Tá? Você já juro Irandir não veio Porque ele está no Pantanal Gravando a novela Que vai estrear agora Tomando suco Está perebado, Maria Está lá Numa felicidade Comendo e bebendo Tudo que tem Então eu vou dar uma outra chance Para a Fábio ganhar Tu fica aqui com essa placa Do Irandir Tá bom É Te agradeço muito Mas já quero dizer Que na verdade Esse lado de cá Tá corucubá Correu Ninguém daqui ganhou Todo mundo Dessa região Perdeu Então Shai Corre para lá Porque aqui está um horror Dificílimo Estar aqui desse lado Obrigado Paulo Vieira Obrigado Muito obrigado Vamos dar um fixo Alguma coisa Paralelo da pisadinha Quer algum recado Que eles ficaram aqui esperando Ver se iam falar uma coisa deles Não né Não, não Só parabéns mesmo Continua Fica do lado de lá Fica do lado de lá É uma dica É um recado Obrigado Obrigado Valeu Um especial Inspiração Aí sim Obrigado O meu homenageado Ele faz algo que parece impossível Levar atendimento médico especializado com equipamentos de ponta Médicos experientes As populações indígenas mais isoladas da Amazônia Há 17 anos Ele cuida De quem cuida da nossa floresta É o doutor Ricardo Ferreira Dos expedicionários da saúde Eu venho de uma família de médicos Meu avô paterno era médico Se formou em 1900 Meu avô materno Médico também Meu pai médico Cinco tios médicos Eu tenho vários primos médicos Daí não tinha muita alternativa E entrei no consultório da família Mas procuraram alguma coisa Não podia ser só aquilo Meu nome é Ricardo Afonso Ferreira Eu sou médico ortopedista E o meu papel é cuidar das pessoas Seja na Amazônia Seja no Haiti Seja onde for Meus irmãos Nessa era Em 2002 Durante uma caminhada Para o Pico da Neblina Nós chegamos nessa aldeia Maturacá Que é uma aldeia Yanomami Nós vimos a necessidade Dessas pessoas E o pouco acesso que tinham A gente viu que podia fazer Levar o nosso conhecimento A nossa expertise Que eu faço aqui Que eu podia fazer lá Para pessoas Que não teriam possibilidade alguma E a partir de 2004 As expedições começaram As expedições levam Atendimento médico especializado Aos cantos mais isolados da Amazônia Nasceram assim Os expedicionários da saúde Na primeira expedição Fomos em quatro pessoas Mas não tinha eletricidade Então a gente tinha que fazer a cirurgia Com o alterno Nós tínhamos que fazer tudo Desde então Foram 46 expedições 60 mil pessoas atendidas E 9 mil cirurgias A cirurgia que nós mais fazemos na Amazônia É a cirurgia de catarata Catarata é uma cegueira reversível Então é como um milagre São pessoas completamente cegas Operam E no dia seguinte Essas pessoas já estão enxergando E só vai melhorando Todo mundo aqui está feliz Por causa que Tem muita gente que sofreu Pela catarata E agora eles vão começar A voltar e pescar E trabalhar E estava dificultando eles É claro que montar Um centro cirúrgico Nas profundezas da Amazônia Não é fácil Nós precisamos levar tudo Não tem como esquecer uma agulha Porque eu não tenho onde buscar Esse material E a gente tem que usar barco Helicóptero Avião grande Avião pequeno Então é movimentado Tem que ficar com o cabeção funcionando Na pandemia Os expedicionários Contribuíram para aliviar O sistema de saúde No Amazonas A gente montou 260 enfermarias de campanha Então segurou Essa população Que normalmente viria Para dentro das cidades Amazônicas Que a gente conseguia Tratar deles à distância Levava os medicamentos Levava tudo A visão dos expedicionários Da saúde É se tornar um modelo Referencial De tratamento Para populações Que vivem geograficamente Isoladas É fazer com que Esses povos Além de serem orgulhosos De serem caiapó De serem baníguas De serem Yanomami Não importa qual etnia Eles sejam orgulhosos De serem brasileiros Também Ele é altruísta mesmo Ele é romântico Em achar que ele pode Ele não desiste mesmo nunca Ele não aceita não E é basicamente Um encantador de pessoas Ele é um feiticeiro Ele conversa com Praticamente qualquer pessoa E convence essa pessoa A ajudar a causa O Ricardo Que me deu Uma próxima pra mim Ele é um grande Herói pra mim Que salvou minha vida É a gente que tem que agradecer Pela oportunidade De poder cuidar Desses indivíduos E aprender com eles Que pancada, cara Parabéns aí a todos Parabéns mesmo Por favor, Ricardo Rapaz Rapaz Que trabalho lindo Que coisa linda, hein? Ô, Ricardo Você não imagina O orgulho e a alegria Que eu tenho De estar ali Entregando esse prêmio, viu? Porque junto com Com esse prêmio Eu acho que você está cuidando De quem cuida da gente Porque quem cuida da floresta Eles que são os verdadeiros Zeladores São eles que cuidam da floresta Se você está cuidando deles Você está cuidando da gente Você está cuidando do Brasil todo Você está cuidando do mundo todo Você está cuidando De cada pessoa que existe no mundo Porque todas essas Dependem Dessas pessoas Que você está tratando E que você está cuidando Então eu Te agradeço Por mim Pelos meus filhos Pelos meus netos Te agradeço Profundamente Por todas as gerações Que virão Porque Sem a floresta em pé E sem esses guardiões E sem esses zeladores Não vai ter nada Eu te agradeço mesmo É o nosso lema, né? O nosso lema Cuidando da vida Preservando a floresta Porque Os guardiões da floresta São os indígenas As terras indígenas São as mais protegidas Então são as menos devastadas E quem nós temos que cuidar Desses povos Que vivem Geograficamente isolados E que cuidam da Amazônia Exemplos como a Dona Odila Como a Sida Gente que cuida É um orgulho estar aqui Fazendo parte Junto com essas duas senhoras Maravilhosas Que eu aprendi a conhecer Quero agradecer A minha família Meu pai Os colaboradores Do EDS E todas as organizações Que nos ajudaram Ao longo desses anos Queremos fazer muito mais Eu queria Corobró que a Regina falou Assim Acho que você A gente está Desde 2020 Que a gente não tem Mais demarcação De terras indígenas E está mais do que claro Quando você olha Quais são as áreas E as regiões Mais conservadas Ou mais protegidas São as terras indígenas São as terras quilombolas Então Acho muito importante Esse trabalho que você faz E a gente teve esse ano O privilégio Eu fui para a Calha Norte Ali do Pará Quando você vai Fui nos Wai Wai Quando você vai Nas comunidades Quilombolas também A primeira demanda Que tem na conversa É saúde Assim É saúde Quem mais protege E quem mais conserva A floresta de pé É quem demanda Para que seja cuidado Então quando eu vejo A coletânea de imagens Que fizeram de vocês aqui E ver a tua história É muito corajoso É muito necessário E é um privilégio Poder Num domingo à noite No começo de um ano Que promete tantas emoções Ter alguém como você aqui Podendo falar Servir de inspiração Então parabéns mesmo Muito obrigado Muitas palmas Que ele merece Regina, obrigado Eu que agradeço Obrigado, obrigado Agradeço a oportunidade De estar com você Eu vou te levar por aqui Muito legal Muito legal mesmo Delícia poder Colocar esse tempero Aqui no Melhores do Ano O Especial Inspiração Acho que as coisas se completam Porque é assim Construindo essas pontes Que a gente consegue ir mais longe Senhoras e senhores A nossa próxima categoria É Música do Ano Segundo um levantamento Da Folha de São Paulo O Brasil é o país Que mais ouve Sua própria música Nas plataformas digitais Ou seja O brasileiro Mais do que qualquer Outro povo do planeta Ama a música nacional Isso é uma prova De diversidade Da música brasileira Da identificação Do público com ela E as três candidatas A Música do Ano Mostram isso Vamos a elas Baby, me atende Na voz de Matheus Fernandes Batom de Cereja Na voz de Israel e Rodolfo Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Recairei na voz dos barões da Pisadinha Já não te sofrerei Certeza eu sofrerei Mas não vai dar mensagem Outra vez Se não recair Aí sim, hein Melhores do ano No seu domingão aqui Quem votou foi você Que está em casa Os profissionais da Globo Fizeram uma lista de indicados Chegamos a três finalistas E você em casa votou muito Ao longo dos últimos três meses Então na categoria Música do Ano Pelo voto popular A Música do Ano é Batom de Cereja Israel e Rodolfo E aí? Vamos que vamos? Meu Deus Cara Parabéns, cara Obrigado Obrigado Parabéns A gente quer Agradecer de coração A todo o Brasil que votou 2020 Lá atrás Quando começou a pandemia Um momento tão difícil Para nós Da música Para nós Da música sertaneja Para nós Do forró Para nós Da música brasileira A gente passou por momentos Tão difíceis A maioria de nós No Brasil Perdemos entes queridos Eu perdi meu pai Que lutou com a gente A vida inteira A gente tem 26 anos de carreira A gente luta Esse sonho Desde criancinha O meu pai O meu pai Nos deixou Em agosto de 2020 E com certeza está vendo Tudo isso que está acontecendo Que aconteceu em 2021 Que vai acontecer Nas nossas vidas Esse prêmio Quero dedicar Quero dedicar ao meu pai Que com certeza está vendo Tudo lá de cima Eu não dou conta de falar Mas agradecer O nosso time todo Que trabalha duro Para isso tudo acontecer A gente está muito grato A Deus Por tanto presente Sabe Nesse ano de 2021 A partir de quando Começou a pandemia Luciano A gente começou A fazer lives E nessa premiação De hoje A gente percebeu Uma elevação Muito grande Em pessoas Que fazem o bem Para outras pessoas A gente Nas nossas lives Tivemos a oportunidade De arrecadar Mais de mil Toneladas De alimentos Para matar a fome De muita gente Eu acho que Eu acho não Eu tenho certeza Que isso É presente de Deus Pelo bem Que a gente Gosta de fazer Para a vida De outras pessoas Que necessitam também Enfim A gente agradece A Deus Agradece A todo Todo o nosso time Agradece A todos os fãs Que votaram Incansavelmente Todos os fã clubes Muito obrigado Pelo carinho De todos A gente fica Sem A música brasileira Sofreu muito Na pandemia Mas Também A gente teve Muitas alegrias No ano que passou No ano de 2021 Nós conseguimos Mostrar o nosso nome Para o Brasil inteiro Graças a esse maluco Aqui que foi parar Lá naquele reality O Brasil inteiro Conheceu Agradecer também A oportunidade De ter participado Lá do BBB Agradecer E parabenizar Barões da Pisadinha Matheus Fernandes Toda a galera Do Nordeste Do Forró Que está fazendo Um barulho danado Barões reinventou Um ritmo Popularizou Um ritmo A Batão de Cereja Inclusive Inspirada nesse ritmo Que eles reinventaram E jogaram Para o Brasil inteiro E está todo mundo Indo nesse caminho Que eles Parabéns a música Asfaltaram aí Parabéns Obrigado Deus abençoe Feliz 2022 Para todo mundo Vamos que vamos Que vai ser um ano melhor Para todos Se Deus quiser Obrigado Valeu Obrigado Parabéns Parabéns Muito obrigado Muito obrigado Senhoras e senhores Saiba ter uma fotinha ali atrás Saiba ter uma fotinha ali Muito bem Bom, queria aproveitar Eu acho que eu Vou até aqui Eu não agradeci No especial inspiração A gente contou as três histórias Eu queria agradecer A todos os curadores Que estão aqui representando Todo mundo que nos ajudou A Brasil Foundation Que nos trouxe A história do Ricardo Muito obrigado Para a Cecília Muito obrigado A todos que contribuíram Contando Compartilhando histórias Que nos inspirou E nos ajudou A selecionar Os homenageados Hoje do especial inspiração A gente vai Para as categorias Mais esperadas da noite A gente vai consagrar Alguém como O melhor ator De novela do ano Paulo Vieira Já começou com spoiler Já colocou um clima De rivalidade No salão Muito bem Momentos de tensão No domingão Os atores indicados Hoje Entraram de cabeça Nos seus personagens E é isso que os traz A esse prêmio Os indicados A melhor ator De novela São Chai Suede Por amor de mãe Eu não quero ser filho dela Não Eu ficava Olhando pra cara dela Pedindo desculpa Pra mim Ele pediu desculpa Foi embora Como se tivesse quebrado um copo Desculpa que eu derrubei aqui E não como se fosse O filho dela Que ela deu Pra alguém criar Irandir Santos Por amor de mãe O imperador Ludes Você Foi a responsável Por eu ter cumprido O meu dever Como imperador Sem me sentir O mais miserável dos homens É o melhor Cruelo de titãs Quem vai vencer a categoria Melhor ator de novela Quem 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 Irandir Representado por Fábio Porchat Olha Luciano Eu queria só dizer Eu tô muito feliz De estar participando aqui Dessa premiação Mas queria botar aqui A minha indignação Desse grande comediante Fábio Porchat Não ter levado O prêmio dele Enfim Fica aqui Eu como Irandir Esse ator Renumado Dizendo que a comédia Precisa mais dele Enfim É uma coisa Minha Uma coisa minha Eu Irandir O Irandir Porchat Onde é que tá o Irandir De verdade Só pra quem tá em casa Saber É O Irandir Ele tá Cheio de coisa Ele tá Ele tá Virando onça No Pantanal Ele zuma Se enroscando No chão O Irandir Tá lá na fazenda Rio Negro Lá no Pantanal Gravando a novela Pantanal Por isso não tá aqui presente Mas tá muito bem representado Por Fábio Porchat E chateadíssimo ele Tá chateadíssimo Que o Porchat não ganhou Chá e suede Como é que você tá Ficar ao lado De Fábio Porchat Durante toda a premiação Maravilhoso Seu bebezinho Tá com que idade agora Acabou de fazer um mês Acabou de fazer um mês Acabou de fazer um mês É E como é que tá É pai de menino agora É bom demais Eu nasci pra isso O negócio de ator Fica no segundo plano Assim Eu vou ser no pai É o que eu gosto de fazer Olha aí ó Tá vendo Você também Incrível Muito bom Parabéns Um beijo Um beijo Enquanto Celton Pois não O que que está acontecendo Do lado oposto Nesse estúdio O que que foi O que que está acontecendo Desse lado do estúdio É Então já Como eu não vou ganhar Eu já quero agradecer Agradecer aos autores Mas a sua novela é muito boa A sua novela é muito boa Eu falei isso pra você No camarim Eu acho muito legal Quando a gente retrata A história do Brasil De um jeito muito popular Que as pessoas Pra sempre vão lembrar O que não lembrava Na aula de história Lembra por causa da novela Então Eu acho É um serviço De utilidade pública Fazer uma novela Retratando de verdade A história do Brasil Então muito legal A você Aos autores Todo mundo aí Legal demais Parabéns Celton Agora vamos ao resultado Que eu estou com muito lenga-lenga Irandir muito nervoso Muito bem Imagem de Irandir Eu não me nervoso Esse lado de cá Não ganha nada Inferno Senhoras e senhores E o melhor ator De novela Do ano de 2021 O ano da retomada É Chai Suede Por amor de mãe Parabéns hein Merecidíssimo Afinal onde está Domênico Fiquei nervoso demais Opa Obrigado Fiquei nervoso demais Foi uma coisa Única na vida Fazer essa novela né Foi mesmo E a gente sabe disso A gente voltar Durante a pandemia Filmando Do jeito que foi Com a saudade De interpretar Com a saudade De trabalhar Com a saudade Das outras pessoas Com a incerteza Da própria vida também Eu acho que voltar A trabalhar Na circunstância Que a gente voltou Terminar a novela Como a gente terminou Com dignidade né Com amor Com força Com boas interpretações Com uma boa entrega Isso foi Foi Hercúleo assim Pra quem participou Pra quem tava ali E Por isso esse prêmio Tem uma importância Enorme pra mim Mesmo Representa Esses últimos dois anos Representa O meu encontro Com a Regina O meu encontro Com a Adriana É muito sobre vocês Sobre a Jéssica Cadê Jéssiquita É de vocês né É nosso né Que é tudo A gente fez junto Tudo a gente construiu Junto do início E Tô muito feliz Muito grato Por esse prêmio Obrigado Obrigado Pra quem votou também Sem vocês Não tinha prêmio Chayente separou Uma cena sua Em amor de mãe Dona Luz Como é que pode Ela ter feito isso Ela mentiu muito Ela mentiu muito Ela mentiu muito Ela enganou todo mundo Ela chegava em casa Olhava pra gente rindo Eu não percebi Nada Eu não percebi Eu olhava pra ela E não percebi Eu não percebi Ela mentiu Ela mentiu pra mim Esse dia foi Esse dia foi louco Foi a última cena Nossa né Foi a última cena De todas a novela E a gente Foi muito Foi muito especial Foi muito importante Zé Manu Obrigado demais Obrigado demais Por oportunidade Eu quero saber Se nessa cena Tinha uma estrada de ferro Mesmo que foi botada Tinha uma estrada de ferro Mesmo Mas existe essa estrada de ferro E a gente ficou Eu falei É verdade Não é computação Ficamos nesse debate E é longe pra chegar Muito longe É 50 minutos Do Projac É longe pra caramba Né Regina Mas a gente chegou E fez E aconteceu Xai parabéns Um beijo em casa Um beijo em casa Um beijo em Laura Um beijo nas crianças Super legal Muito orgulhoso De você Parabéns mesmo Parabéns Celton Well Desculpa É totalmente fora Mas eu acabei não falando Meu ídolo Meu ídolo Primeiro filme Que eu vi na vida Filme nacional Que me apresentou O cinema nacional E passou a ser a paixão Da minha vida Ver filme brasileiro Toda vez que tinha Um filme brasileiro No cinema Eu obrigava Toda minha família Me levar Meu pai me levar Foi o Alto da Compadecida Você fazendo chicó E assim De verdade Que honra Só estar aqui com você E ser indicado com você Você é o meu ídolo Você é o meu ídolo Você é o que há de melhor Entre os atores brasileiros Na interpretação brasileira Obrigado mesmo A honra é minha E é muito bonito Ver uma nova geração Como a sua Gabriel Leone Johnny Massaro Grandes atores Que vem chegando Com essa força Com essa sensibilidade E eu fico muito feliz De estar aqui aplaudindo Um talento Tão grande que é você E eu fico Muito 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 emocionado Porque a arte salva A arte cura A arte Tapa muitos buracos Da nossa vida E aí eu vejo Uma nova geração Como a sua Com tanta força E isso emociona E eu estou aqui Muito feliz por você Sou seu fã Valeu Mas Dando sequência Celebrando a cultura E as coisas boas No próximo bloco Vamos descobrir os resultados Dos prêmios de melhor Atriz de novela E de melhor novela De 2021 E uma homenagem Essa foi dura De escrever Eu estou avisando Antes já Homenagem A tantos artistas Que nos deixaram Nos últimos anos Não saiam daí Que a gente já volta Melhores do ano Aqui no Domingão Muito bem Senhoras e senhores De hoje Muito obrigado Agora um homem caçado A banda toda Muito bem Bom Momentos finais Do melhores do ano De hoje Daqui a pouco A gente tem um fantástico Temos duas categorias Muito importantes Agora Melhor atriz de novela Melhor novela É aquela hora Que a gente fica Tenso De quem Afinal a votação É popular Os três indicados Foram para a internet Depois de uma Votação interna Aqui com os funcionários Da Globo Os três Mais votados Foram para a internet E aí o voto É popular mesmo Nos últimos 90 dias Mas antes da categoria Melhor atriz de novela Do ano de 2021 E melhor novela Do ano de 2021 Chegou um momento Do programa Que a gente sabia Que ia ser difícil Desde quando A gente começou A pensar Em como seria O melhores do ano Nesta retomada Ano passado não teve Desde a última edição Do prêmio Que foi em dezembro De 2019 E a gente sabia Que não ia ser fácil Ficamos pensando Muito como fazer Então acho que Algumas das Pessoas mais talentosas As personalidades Mais talentosas Brasileiras Nos deixaram Nesse último ano Pessoas que Poderiam estar aqui Hoje Mereciam estar aqui Hoje Nesse palco Nessa plateia E em especial Eu queria começar Destacando A nossa primeira homenagem Logo no ano Em que a teledramaturgia Completa 70 anos Que as novelas Brasileiras Completaram 70 anos A gente perdeu Alguém que ajudou A inventar De fato O jeito de atuar Em novelas É difícil Imaginar O que seria Dessas sete décadas Das novelas Sem Tarcísio Aos 85 anos Ele foi uma Das mais De 615 mil Vítimas Da Covid-19 No Brasil Eu penso Em todas As outras Famílias Além da família Do Tarcísio E também Entre essas vítimas 615 mil Famílias Que perderam Alguém A gente Aqui Perdeu Um amigo Muito amado A gente falou Dele hoje Ao longo Mas eu vou Reforçar Porque sempre Vai ser doloroso Relembrar Aos 42 anos Há duas semanas De ser vacinado Contra a Covid-19 Paulo Gustavo Nos deixou Um gigante Do humor Um pai Um marido Um filho Uma vida inteira Pela frente Muitas das vítimas Da Covid-19 Se foram Em circunstâncias Muito parecidas Do Paulo Então além Do vazio Que eles deixam Deixam um sentimento Também de indignação Então Nesse momento Do Melhores do Ano A gente quer Aqui Todo mundo Que escreveu Esse quadro Esse programa Que está aqui Trabalhando Quem está aqui Nos prestigiando A TV Globo Como um todo A gente quer reverenciar Aos colegas Que a gente perdeu Mas também A todas As vidas levadas Pela pandemia Seus familiares E os seus amigos A morte Não é nada Eu somente passei Para o outro lado Do caminho Eu sou eu Vocês São vocês O que eu era Para vocês Eu continuarei sendo Me deem o nome Que vocês Sempre me deram Falem comigo Como sempre fizeram Vocês continuam vivendo No mundo Das criaturas Eu Estou vivendo No mundo Do criador Não utilizem um tom Solene Ou triste Continuem a rir Daquilo que nos fazia Rir juntos Rezem Sorriam Pensem em mim Rezem por mim Que meu nome Seja pronunciado Como sempre foi Sem ênfase De nenhum tipo Sem nenhum traço De sombra Ou tristeza A vida Significa tudo O que ela sempre Significou O fio Não foi cortado Por que eu estaria Fora dos seus pensamentos Agora que estou Apenas fora De suas vistas Eu não estou longe Apenas estou Do outro lado Do caminho Você Que aí ficou Siga em frente A vida continua Linda e bela Como sempre foi Porque aqui Tem amor A gente sofre junto A gente passa perrengue junto Tudo junto A gente passa perrengue 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 junto Muito obrigado. Olha, é muito... Quando a gente junta, assim, é de uma... Força, né? De uma... É inacreditável. Mas já que eu vi o Paulo Gustavo, Tata, acho que se Deus estiver montando uma televisão no céu, não vai faltar talento esse ano. Pelo amor de Deus, quanta gente boa, quanta inacreditável que a gente está vivendo. Mas, enfim, eu... Acho que a mensagem que fica é que a gente tem que celebrar a vida, né? A gente tem que celebrar quem está aqui, falar que a gente ama para quem a gente ama enquanto está aqui, as nossas famílias, a nossa vida da porta para dentro. Acho que a pandemia foi tão importante para mostrar que o que vale mesmo são as pequenas coisas que a gente tem dentro de casa, um beijo de bom dia, um carinho, uma pequena conquista. Então, acho que a mensagem que eu queria passar é da gente celebrar a vida, celebrar o amor, ver nas nossas diferenças algo que nos une, não nos separe. Porque a vida é uma só e ela passa rápido. E ela vai embora num milésimo de segundo. Enfim, dando continuidade, antes da próxima categoria, eu queria fazer mais uma homenagem aqui, de saudade também. No final do ano passado, houve uma outra perda, muito difícil de processar também. Que, por circunstâncias trágicas, pegou o Brasil desprevenido, fragilizado, deixou um filho de apenas um ano, pequeno Léo. Estou falando de Marília Mendonça, que se foi aos 26 anos, talvez no seu melhor momento até então, consolidada como uma das maiores artistas da música brasileira. E a gente quer, mais uma vez, reconhecer a arte. A gente quer reconhecer a grandeza do trabalho da Marília, e o legado que ela deixou. E para isso, a gente vai receber aqui no palco, o Gustavo, que é o irmão da Marília, o seu parceiro, Dom Vítor, e o Pepato, que foi o produtor da Marília durante os últimos 10 anos, para fazer uma justa homenagem, no Melhores do Ano, à Marília Mendonça. Aplausos. Aplausos. Exagerado, sim, sou mais você que eu, sobrevivo de olhares, em alguns abraços que me deu, o que vai ser de mim, e o meu assunto que não muda, minha cabeça não ajuda, loucura, tortura, e que se dane a minha postura, se eu mudei você não viu, eu só queria ter você por perto, mas você sumiu, é tipo um vício que não tem mais cura, e agora de quem é a culpa, a culpa é sua por ter esse sorriso, ou a culpa é minha por me apaixonar por ele, só isso. Não finja que eu não tô falando com você, eu tô parado no meio da rua, eu tô entrando no meio dos carros, sem você a vida não continua, não finja que eu não tô falando com você, ninguém entende o que eu tô passando, quem é você que eu não conheço mais, me apaixonei pelo que eu inventei de você, e eu me apaixonei pelo que eu conheci de você. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigado. Obrigado, é uma honra estar aqui representando a nossa rainha. Obrigado aos três, mais uma vez. Obrigado. E Gustavo, manda um beijo pra sua mãe, sua mãe é uma potência, sua mãe, acho que ela colocou o Brasil no colo quando a gente tinha que colocá-la no colo, então obrigado por vocês estarem aqui, linda homenagem, e que vocês sigam aí o caminho de vocês, e eu tenho absoluta certeza da importância da sua irmã, do legado que ela deixou, da estrada que ela asfaltou, da importância que ela teve não só pra música sertaneja, mas pra música brasileira, pra cultura no Brasil. Sua irmã vai ser lembrada por muitos e muitos e muitos anos, por alguém que de fato fez a diferença, e é isso, cara. Obrigado por ter vindo hoje, e que seja um ano de saúde, felicidade pra vocês e de sucesso. Amém, amém. Feliz ano novo pra todo mundo, muito obrigado. Muita saúde, muita paz pra todo mundo aí. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade, Gustavo. Queria dizer que é uma emoção enorme estar aqui representando minha irmã hoje, minha pequena, que hoje tá lá no céu, e com certeza ela estaria aqui hoje recebendo o prêmio dela também, e muito orgulho de tudo que eu passei com ela, eu sou muito grato por esse tempo que eu tive com ela aqui na Terra. Com certeza ela tá me esperando lá. Amém. Obrigado, gente. Vai em paz. Dá um brilho na sua mãe. Tá bom ali. Obrigado. Escolhido a apresentação que você faz? Obrigado, cara. Ficou linda a música. Muito obrigado mesmo. Senhoras e senhores, lindas homenagens, justas homenagens, muita gratidão, e agora voltamos às nossas categorias. Vou passar perto da Regina aqui já. Vou passar perto da Adriana, que tá ali. Olha só, melhor atriz de novela. Jéssica, vou passar aqui perto também, melhor novela. Mas antes dessas duas categorias, eu queria agradecer. Eu não dei o pix dele agora dessa vez, ele falou que não ia fazer uma piada, mas eu quero agradecer. Cadê Paulo Vieira? Paulo Vieira. Aqui. Paulo Vieira depois... Não tem humor depois disso, entendeu, Luciano? Depois não dá. Depois dessas... Não tem como. Não. Eu falei pra direção avisa que eu não entro mais, eu te agradeço. Não, depois dessas homenagens todas que a gente viu aqui, realmente... Não tem como. A piada não ia entrar. Eu te falar que você ia me jogar na boca do leão, então eu falei assim, melhor não, eu chego e dou um tchau pro pessoal, né? Só isso? No máximo. Você tá achando? No máximo, totalmente, né? Mas tem uma coisa bonita, né? Quando a gente aplaude, né? O Big Brother, a novela das novas, a gente aplaude não só o talento, como também o nosso PGP aqui na Globo, né? Isso. Pra quem... Explica o que é o PGP, pra quem não está... É a participação aqui na Globo, quando você recebe seu salário, 14, tem uma participação nos lucros aqui. Por isso que a gente torce muito pro programa dos Amigos dar certo, entendeu? Entendi. Pra gente falar, tomara que bombe muito. Tomara que, né? Esse ano não teve peru do seu Roberto aqui, né? Eu tô contando com você pra voltar esse ano. Entendi. Você não falou que você não ia fazer piada que não cabia nesse bloco? Mas não estou fazendo piada. É o quê? É uma reivindicação só? É reivindicação apenas. Eu tinha preparado... Eu preparei um Enem aqui, o Exame Nacional Desempregado dos Marinhos pra fazer. Porque o funcionário Globo, ele não assiste muito a Globo, porque ele fica preso aqui de ser da Machado e Suede. Tá com a olheira, não tem condição de... Mas tem o filho de um mês. Você acha que Chá e Suede tem condição de saber o que tá passando na novela da Seis? Não sabe. Eu assisto. É mesmo? Ah, é mesmo? Então vamos ver. Vai. Cite 14 apresentadores do Ed Kassar. Fale o nome de todos os The Voice tem 15. Salve-se quem puder. É o nome da novela ou o resumo a retrospectiva do último governo? Paulo Vieira, eu queria dizer que foi um privilégio dividir uma tela com você. Muito obrigado. Volte mais vezes no Domingão. Te achou barato. Você sabe disso. Salve-se para Paulo Vieira. Muito obrigado. Boa noite. E você vai cantar música. E você vai cantar já já. Porque antes nós precisamos desvendar as duas últimas categorias do Melhores do Ano. Primeiro, vamos à categoria Atriz de Novela. Numa novela, o roteiro, de fato, é muito importante. Ele determina o rumo da história, dá a palavra aos personagens, dá o tom da trama inteira. Uma boa direção também é imprescindível. Ela dá o clima da trama. Agora, tudo isso ficaria apenas na ideia se não fossem os atores e as atrizes que dão corpo, que dão alma aos personagens e faz a gente que está em casa se conectar. Os grandes papéis femininos estão se multiplicando, graças a Deus. Isso tem permitido que nossas intérpretes façam um trabalho cada vez melhor. Todas as atrizes indicadas hoje são símbolo disso. Elas nos fizeram aprender algo, elas nos fizeram sentir melhor a vida, nos conectar, seja como heroína, seja como vilã, ou algumas delas, as duas coisas também. Portanto, as indicadas do Melhores do Ano, a melhor atriz de novela, são... Adriana Esteves, Por Amor de Mãe. Ela estava me ameaçando. Ela queria que eu fosse na polícia e confessasse tudo. Jesus! mas não dá. Como é que a gente vai na delegacia e fala, olha, eu comprei uma criança, eu matei uma pessoa. Não dá. Jessica Ellen, Por Amor de Mãe. Quem tinha que decidir a hora que eu ia ser mãe era eu, não você. Agora, se você furou as camisinhas do Danilo para ter um neto logo, você pode esquecer, tá? Esquece. Porque no que depender de mim, esse filho vai crescer longe de você, longe dessa casa. Regina Cazé, Por Amor de Mãe. Mãe, tua mãe tá aqui. Tua mãe tá aqui. Estou pensando em você. Amor, eu te amo. Eu sempre te amei tanto, 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 todos os dias. que a voz da noite respondeu. Ah, meu amor. Uau. Quanto talento numa só categoria. Jessica, eu sou muito seu fã, Jessica, você é uma potência. Gente, eu queria dizer que eu concordo em tudo com o Celton, porque assim, competir com Regina Cazé e a Dani Esteves, só por isso eu já tô assim, muito grata dessa indicação. Tô muito feliz de estar aqui pela primeira vez na premiação. E é isso. Já venci só de ter cenas lindas com Adriana Esteves e com Regina e com Chay. Manu, sou maravilhosa. Zé, diretor incrível. É isso, gente. É isso? Você tá falado? Regina, 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 esse ano, Regina, como atriz maravilhosa. Adriana Esteves, nem sei, sou fã, devoto, na verdade, de Adriana Esteves. E vamos ao resultado, vai. Senhoras e senhores, a vencedora é melhor atriz de novela no Melhores do Ano, Regina Cazé, por amor de mãe. Aplausos Primeiro eu queria agradecer a Jéssica todas as cenas que a gente teve que foram incríveis, lindas e me alimentaram tanto. Adriana, eu não faço novela nunca, gente. Eu nunca tinha andado nem nesse carrinho, não sabia passar o cachaço. Eu perguntava onde era o banheiro, eu perguntava o chai como é que pedia comida, né? Eu parecia uma garotinha chegando numa escola grande, assim, nada disso. Não sabia como era. E esses anos todos, eu estava num outro lugar que o Luciano conhece, que é bem diferente desse. Mas a Adriana e a Thaís, que eu queria lembrar, que não está aqui hoje, mas queria pedir palmas para ela, porque ela fez um trabalho muito lindo. Mas aconteceu, eu tinha pensado outras coisas que eu poderia falar, mas depois que eu conheci hoje a Cida, a Odila eu já até conhecia, naquele lugar que você mora, que eu amo tanto o Arapiú e seu rio, amo o Tapajós, amo a sua floresta, agradeço tudo isso que vocês fazem. Vem cá, elas não são a Dona Lourdes? São. Esse prêmio não é delas, gente. São. Então, a Manuela criou uma mulher que me deu uma oportunidade única. Eu não estava fazendo novela e me chamavam, mas toda vez que chamavam, eu falava, tá bom, mas tantas atrizes maravilhosas, se eu fizer essa novela, quem é que vai lá para o Arapiú e conversar com a Dona Dila? Quem é que vai estar lá no sertão, conhecendo a Dona Lourdes de verdade? Então, acho que eu passei 30 anos fazendo laboratório da Dona Lourdes. Eu só estava em casas de Donas Lourdes, aprendendo a amar o Brasil cada vez mais, amar essas mulheres, esse Brasil. Eu sou tão agradecida a vocês. Todo mundo perguntava quem me inspirou para a Dona Lourdes. Não foi uma, quem me inspirou para a Dona Lourdes foram todas essas mulheres do Brasil, que cuidam do Brasil, que não deixam a gente morrer. E queria dizer também, agradecer muito a Manoela ter me dado esse presente naquele momento, que mesmo antes da pandemia, o Brasil já estava devastado e com ódio. A gente chama de polarização, mas é um eufemismo, era ódio mesmo. E poder fazer uma novela que no nome já traz a palavra amor, e o amor mais puro que existe, que é o amor de mãe. poder ter levado o amor numa hora que as pessoas só estavam destilando ódio umas contra as outras. E ainda no meio da novela, a gente foi paralisado por essa pandemia horrível. Então, o país que já estava fraco, adoecido, ficou doente mesmo, o mundo ficou doente. E ter uma mãe para cuidar da gente quando a gente está doente, é uma maravilha, né? Eu fico pensando em todas essas mães nordestinas, como a Juliette, como a mãe dela, até já conversei com a sua mãe sobre isso. E fico agradecendo, porque elas ensinam a gente muito mais do que a andar, a comer, a se comportar. Essas mães ensinam a gente a amar. Eu não sei como agradecer a sorte que eu tive de poder homenagear um milhão de mulheres como vocês, que eu conheci nesses 30 anos viajando o Brasil mais profundo. E também a oportunidade, num momento de dor, de doença e de ódio, só levar amor. A sensação que todo dia eu tinha quando a novela entrava no ar é que eu estava levando um remedinho, sabe assim? Para a boca. Eu estava botando alguém no colo. E todo mundo dizia isso para mim na rua. Eu agradeço do fundo do meu coração a amizade. Essa novela foi uma novela bem de mulher. O que essa mulher aqui me ajudou, vocês não têm noção, gente. Me ajudou demais, Adriana. Demais, demais, demais. Cuidava de mim como se eu fosse um bebezinho. Jéssica, na hora de chorar, ela não precisava fazer nada. Era só para olhar para a cara dela que eu já me acabava de chorar. E, Chay, você é o filho que toda mãe pode sonhar na vida. Foi maravilhoso. Maravilhoso o nosso encontro. Eu não sei nem a quem eu agradeço mais, mas eu estou muito feliz com esse prêmio e com a oportunidade de, num momento tão duro, ter sido um oásis de amor para tanta gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado mesmo. Parabéns. Regina falou que o vestido é mais pesado que o prêmio. Não, é mesmo, senhora. Obrigado, Regina. Muito bonito, muito inspirador, muito, muito, muito. Bom. Parabéns, Jéssica. Parabéns, Adriana. Belíssimo trabalho. Senhoras e senhores, momentos finais do Melhores do Ano. Daqui a pouquinho tem o Fantástico, nesse primeiro domingo, nesse primeiro domingão de 2022. E agora vamos, talvez, ao prêmio mais esperado da noite, o prêmio de melhor novela. Como eu disse no início desse programa, a teledramaturgia brasileira acabou de completar 70 anos. As novelas brasileiras estão com sete décadas. E acho que não é exagero dizer que as produções indicadas hoje são um resultado direto dessas sete décadas de amadurecimento. Porque as novelas que estão concorrendo mostram a capacidade de produção, a sofisticação dos roteiros, da direção, da conexão com as pessoas, com o povo, para valer mesmo, a capacidade de emocionar as pessoas. Não é uma novela que a gente vai premiar hoje. São, no Melhores do Ano, é um novelão que a gente vai premiar hoje. As produções indicadas são da melhor qualidade, são novelões mesmo. E as indicações para a melhor novela são... Amor de Mãe. Esse menino mais lindo do mundo. Esse aqui é o fim que eu procurei minha vida todinha. Olha, Danilo, é domingo. Nos tempos do imperador. O Brasil nunca se renderá um ditador. Nunca. Os filhos desse país cuidarão dele para sempre. Podem até tombar algumas vezes, mas vão se levantar. salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Depressa! Eu nunca pude de ninguém! Você vai torturar a gente, espartejar, jogar um pedacinho que é dano caro! Cala a boca, Alessia! Tira! 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 Eu queria parabenizar o elenco e os diretores e autores das três produções que estão aqui hoje. Parabéns a todos aí. Três novelas, novelão mesmo, como eu disse. Portanto, senhoras e senhores, a melhor novela no Melhores do Ano é Amor de Mãe. Subam todos! Subam todos! Subam todos! Parabéns. Ó, queria antes parabenizar também nos tempos do Imperador, hoje o Alessandro Marçom e a Teresa Falcão que estão aqui. Muito obrigado. Parabéns. E salve-se quem puder. Também aqui hoje o Daniel Ortiz e o Fred Mairink. muito obrigado. A Ju Paiva que está vindo hoje também. Mas o prêmio hoje é para Amor de Mãe, Manuela Dias. A sua novela que foi capaz de se adaptar a uma pandemia. E como a Regina falou tão bem, tocou a todos. Parabéns. Obrigada, eu estou aqui representando muita gente. Uma noite para mim de agradecimento. Primeiro de tudo, eu quero agradecer ao José Luiz Vila Marim, que é o diretor da novela, meu maior parceiro. eu dei muita sorte, assim, apesar da pandemia ter interrompido a novela, de ter um elenco maravilhoso. Não estão aqui outros grandes atores que fizeram a novela, a Thaís, o Murilo, o Carrão, gente muita, gente boa, a Malu, o Kiki Dias, enfim, pessoas que são meus parceiros e que eu quero levar para sempre. Quero agradecer ao Ricardo Linhares, que fez a supervisão do texto, todos os meus colaboradores, Walter da Guerra, Roberto Vitorino, Mariana Mesquita e quero pedir licença para dedicar esse prêmio para minha mãe, Sônia Dias, que sempre me apoiou e também a todas as mães do Brasil, como falou Regina, esse país é uma matria e eu acredito que contar a história é um jeito de mudar o mundo e a gente está precisando muito mudar o mundo, melhorar o Brasil, o Brasil é um país maravilhoso que merece ser muito melhor tratado. Muito obrigada, gente. Parabéns, Anu. Queria também dividir esse prêmio com a Tereza, com a Alê, com o Dani. Como você falou, a gente faz parte de uma tradição linda de novelas. Quero agradecer o Silvio de Abreu que apoiou e queria também citar aqui a Duque e a Thelma que foram nossas mentoras, pessoas que abriram o mundo das novelas para mim e eu e a Alê e a Tereza fizemos uma novela juntos que foi o Cordel Encantado, então acho que é significativo também a gente estar aqui junto. José Vila Marim. Ah, esse foi o primeiro de todos. Ó, eu queria agradecer você que está em casa por esse primeiro Domingão Juntos. Garanto que vai ter a partir do próximo domingo muitas novidades no Domingão. Um prazer celebrar, comandar pela primeira vez o Melhores do Ano aqui. Queria agradecer minha esposa que está aqui hoje que veio me prestigiar. Muito obrigado. Te chamo muito, muito obrigado por estar aqui e por abrir o ano com você por perto. É sempre uma bênção e acordar todos os dias com você é uma bênção maior ainda. Muito obrigado por estar me prestigiando hoje aqui mesmo. Verdade mesmo. Mini coração, ó. Queria agradecer a todos os curadores que vieram aqui hoje, meus amigos queridos, todos que estão aqui. Não vou dar um nome para falar do Fredo, do Raul, da Dê, não vou falar de todo mundo que está aqui hoje. Obrigado por vocês trazerem as histórias da Cida, do Domingo, de todo mundo, linda, Ricardo, histórias maravilhosas do Especial Inspiração. Muito obrigado mesmo. E a todo o elenco presente, sem vocês não teria essa festa, então um a um, muitíssimo obrigado pelo prestígio, pelo carinho, por estarem aqui comigo nesta nova fase deste momento tão desafiador. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado ao jornalismo pela parceria aqui, à Ressoura Social da Globo por contribuir com o Melhores do Ano e a você em casa. Muito obrigado. E para encerrar o Melhores do Ano hoje, trilha de amor de mãe da uma novela que levou melhor ator, melhor atriz e melhor novela. Chama ao palco, joga-se na banda do Domingão que está aí sobre a regência hoje de Pretinho da Serrinha. vem ao palco agora com uma salva de palmas Maria Rita e Mumuzinho pra cantar de Gonzaguinha. É, fiquem com Deus. Um beijo. A gente quer valer o nosso amor A gente quer valer nosso suor A gente quer valer o nosso amor A gente quer do bom e do melhor A gente quer carinho e atenção A gente quer calor no coração A gente quer suar mais de prazer A gente quer ter muita saúde A gente quer ver a liberdade A gente quer viver felicidade A gente não tem cara de babaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar não nela A gente quer viver lendo direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma noção A gente quer ser um cidadão É, a gente não tem cara de babaca A gente não tem jeito de babaca A gente não está com a bunda exposta na janela pra passar não nela A gente quer viver lendo direito A gente quer viver todo o respeito A gente quer viver uma noção A gente quer ser um cidadão A gente quer viver uma noção Bravo! Bravo! Obrigado Luzinho Obrigado Obrigado, obrigado meu irmão Obrigado Maria Muito obrigado Senhoras e senhores Este foi o melhores do ano E a gente volta Deixa eu ficar aí, ó Aí fica todo mundo Obrigado a todos A gente volta no próximo domingo com um domingão cheio de novidades Fiquem agora com o Fantástico e até domingo que vem uma boa semana um bom ano de muita saúde Fiquem com Deus e muito obrigado Valeu, obrigado a todos Valeu Obrigado, obrigado Muito obrigado Obrigado, obrigado a todos